4 horas e 34 minutos no horário de Brasília, segunda-feira, 1º de março. Em fevereiro, o Brasil teve saldo positivo na balança comercial de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Resultado das exportações equivalentes a 16 bilhões e 200 milhões e importações de 15 bilhões de dólares. No setor do agronegócio, o volume exportado de carne bovina ficou em 102 mil toneladas. Os dados foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Você vê daqui a pouco quanto o Brasil exportou de soja, de milho e de carne de frango e suína. No mercado do boi gordo, o mês começa como terminou o fevereiro. Escalas curtas de abate com média de 3 dias e preços firmes. Segundo a Scott Consultoria, o cenário deve seguir de oferta curta de boiadas e também de animais de reposição. Boi magro e ainda melhoria do consumo de carne de começo de mês, o que é uma boa notícia. E exportações ganhando ritmo. O preço do leite pago ao produtor caiu pelo segundo mês consecutivo em fevereiro. O dado é do relatório mensal do CPEA. Segundo o Boletim, o setor acumulou queda de 6,7% no primeiro bimestre deste ano. E o preço do leite captado em janeiro e pago aos produtores no mês passado caiu 2,2% para R$ 1,98 o litro na média Brasil, calculada nos principais estados produtores. Foi a primeira vez em seis meses que o preço ficou abaixo do patamar de R$ 2,00 por litro. Mesmo assim, diz o relatório do CPEA, o valor é 34% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, em valores reais. Na agenda de eventos, destaque para o boi em pauta da Ricardo Nicolau Leilões nesta quarta-feira à noite e a venda do Genética BR, logo mais às 8 da noite no horário de Brasília, aqui no Canal do Boi. Oferta de sêmen de reprodutores avaliados e aprovados, de raças zebuínas e taurinas. A realização é da Conect Leilões. E estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. É importante lembrar que o Mais Pecuária também pode ser assistido ao vivo pelo site e Facebook do Canal do Boi. E o programa sempre começa com ele. Fala Carlão! Olá pessoal, neste é mais um Fala Carlão. Fala Carlão super especial nesta semana. Fala Carlão sobre essa égide do COSAG, que é o Conselho Superior de Agronegócio lá da Fiesta. Hoje o meu convidado aqui é o Marcos Jank. O Marcos é meu convidado aqui e foi um dos convidados para a primeira reunião do COSAG do ano de 2021. Ô Marcos, em primeiro lugar eu queria agradecer. Eu sei que sua agenda é super corrida. Queria agradecer imensamente a sua disposição de falar aqui com o Fala Carlão, viu? Muito obrigado, Carlão. É um prazer estar com você de novo. Acho que a gente começou o ano com esse novo governo lá nos Estados Unidos, que muda bastante as coisas. E justamente acho que o COSAG foi muito feliz de trazer esse tema já na primeira reunião, inclusive com vários pontos propositivos das coisas que precisam ser feitas em relação ao impacto do governo Biden no agronegócio brasileiro. Ô Marcos, deixa eu te falar, você é um cara que, vamos dizer assim, nos últimos anos morou fora do Brasil, morou na Ásia principalmente, acho que essa experiência sua na Ásia é uma experiência que traz um olhar para todos nós que vivemos aqui no Brasil bastante interessante. Acho que a China sempre pensou lá no longo prazo, né? Eles sempre tiveram, desde lá de Confúcio, né? Que foi o grande inspirador da China, eles sempre tiveram essa coisa do mandarinato, né? Quer dizer, eles sempre tiveram um Estado forte, com muita meritocracia, com muito poder, é um país muito autoritário, né? E eles sempre pensam no longo prazo, porque um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, se não pensar coisas estrategicamente, né? Vai acabar sofrendo muito. Então, eles sempre se viram como o grande império do meio, como eles se autodenominam, e vão construindo ao seu redor as suas alianças. E, nesse momento, isso está mais forte do que nunca. Então, em pleno crescimento, né? E, obviamente, um dos temas mais estratégicos para a China é a questão da segurança alimentar, onde eles acabam tendo uma grande parceria conosco, né? Qual que é a nossa chance, e aí, com o Biden, essas questões todas vão ser postas de volta na mesa, e, na sua ótica, o que o Brasil precisa fazer? A diplomacia brasileira conhece as figuras-chave, uma coisa que você falou, que eu acho superimportante, são pessoas que fazem todas as políticas, né? O que nós precisamos fazer para, vamos dizer assim, entrar nesse... Ou ser reinserido novamente nessas conversas, nessas tratativas? Olha, eu acho que tem duas esferas que são muito importantes para a gente. Uma é a questão do acordo do clima, né? Da Conferência de Paris e os avanços que virão. Esse ano vai ter um grande summit, agora já em abril, que está sendo convocado pelo Biden, mas, para o final do ano, tem a reunião da Conferência entre as Partes, em Glasgow, né? Me parece que o Brasil tem que se posicionar, tem que estar presente, né? E tem que estar presente, não só com uma agenda que, para nós, é negativa, que é o desmatamento, né? Que a gente tem que resolver, aliás, é negativa, porque a gente não cumpre a legislação brasileira. Vamos lembrar que o principal problema do desmatamento é o desmatamento ilegal, que é 98% do desmatamento na Amazônia, e que tem que ser controlado pelo Estado, com regularização fundiária, ambiental, com mais comando e controle. A coisa é nosso, certo? Agora, todo o resto da agenda climática, que envolve desde o tema de uma agricultura de alta produtividade como a nossa, que faz duas, três safras por ano, integração lavoura-pecuária, agricultura de baixo carbono, até chegar nas bioenergias, nos biocombustíveis, né? Que é uma solução incrível para a mudança climática. E isso tem que ser levado pelo Brasil, lá fora, tá? Nessas novas conferências. Eu acho que tem que começar com mais diálogo com os americanos, certo? Tendo que aproveitar esse novo governo. Tem um secretário da Agricultura, que é o Tom Filsack, que foi secretário durante oito anos do Obama, que conhece o Brasil. Eu estive com ele quando fui presidente da Única. Ele adora o nosso programa de biocombustíveis de cana. Eles têm um programa muito ambicioso de biocombustível de milho. Nós também estamos fazendo milho aqui no Brasil, o canal de milho. Portanto, temos uma agenda comum para os Estados Unidos em bioenergia. Nós somos os dois maiores produtores, os dois maiores programas. Temos que levar esse assunto para frente. E a outra é a conferência do clima em si. E aí tem um outro craque que está lá, que é o John Kerry, que foi candidato presidencial dos democratas em 2004, que foi secretário de Estado do Obama, que hoje é enviado especial para o clima, uma espécie de czar do clima americano. Acabou de propor um pacote de quase 2 trilhões de dólares, 2 trilhões de dólares, investimentos para descarbonização nos Estados Unidos e para resolver a questão climática. Vai ter uma ação muito forte pelo mundo. Temos que nos aproximar. Me parece que, de um lado, o governo tem que mudar o disco. O nosso governo estava muito pautado pelo Trump. O Trump saiu. Agora entrou um novo governo. Acho que a gente tem que se adaptar a essa situação. Gostemos ou não, acreditemos ou não em mudança do clima, essa vai ser atuada. Porque não é só os Estados Unidos. É os Estados Unidos, Europa e China. Certo? Falando esse assunto nas organizações internacionais. Então temos que mudar o disco que temos lá do governo. E temos, obviamente, que o setor privado tem que tomar uma dianteira, eu acho. Tem que ir para fora. Tem que ir lá conversar com o setor privado norte-americano. Alinhar uma série de coisas. Temos outras agendas muito interessantes para trabalhar juntos. Por exemplo, a questão de inovação, de infraestrutura, de tantas outras coisas. Realmente buscar mais diálogo e mais proatividade nas arenas internacionais. Esse negócio da China. A China compra hoje. A gente está numa dependência gigantesca da China como comprador. E a gente sabe que talvez, tem um ditado que fala que não há nenhum mal que dura para sempre, mas nenhum bem também que dure para sempre. Como é que você enxerga? O que a gente precisa fazer? Há mercados lá na Ásia, além da China? O que a gente precisa fazer para, vamos dizer assim, tentar diminuir essa dependência do comércio para a China? A dependência atual, a China, esse ano que passou, representa 36% da exportação do agro. Os americanos, por exemplo, representam 6%. Então, você veja a diferença que a China é hoje, inclusive, duas vezes a Europa. Mais que duas vezes a Europa. Então, é muito importante. Antigamente, eu acho que o primeiro grande problema era a gente não ficar tão dependente da soja. Porque o grosso da exportação para a China, do agro, era essencialmente soja. Hoje continua sendo, mas agora a gente está vendo o surgimento de novos produtos. Em função da peste suína africana, que atingiu a China há dois anos atrás, a gente vê um forte crescimento do boi, do suíno. O frango continua grande lá. Tivemos também, em função da guerra comercial, um forte crescimento do algodão, da celulose. Em 2020, todos esses produtos que eu falei aqui, a China foi o principal destino deles todos. Soja, suínos, aves, bovinos, algodão e celulose. E agora, tudo indica que a China também vai comprar milho. Porque ela está reformando a sua suinocultura, em função da peste suína. Ela está acabando com o porco de fundo de quintal, vão fazer mais porco de granja, como a gente faz. Vão precisar não só de soja, como de milho. Então, eu acho que a diversificação de produtos está acontecendo. Só que ela não pode ser conjuntural. Não pode ser assim. Hoje a China tem a peste suína, abre 100 frigoríficos. Amanhã não tem, fecha 50. Tem que ser uma relação de longo prazo construída. Eu acho que esse é um desafio. E o segundo é trabalhar outros mercados emergentes que estão acontecendo aí. Então, vamos pensar mais também no sudeste da Ásia, países emergentes. No sul da Ásia, onde está um grande comprador futuro, que é a Índia, que vai ser a próxima China. E, eventualmente, na África também, que tem muito potencial futuro. Portanto, diversificar mercados mais e diversificar produtos para não ficar só dependendo de soja e milho, que é o que está hoje indo muito bem. Mas também, por exemplo, abrir mais carnes, abrir lácteos, por exemplo, que pode ser um grande futuro. Hoje a gente quase não exporta leite. A gente quase não exporta peixe, por exemplo, que é um mercado que está crescendo. Portanto, eu acho que a gente tem que trabalhar essas duas frentes. Diversificar mercados e diversificar produtos. E conversar mais com o nosso cliente. E conversar mais com o nosso consumidor lá fora, com os nossos importadores, com os nossos supermercadistas. O grande VP de crescimento do Água Brasileira é o mundo. É a exportação. Não é o mercado interno, que já é muito grande. Mas a gente vai crescer porque o mundo precisa do que a gente fez aqui no Brasil. E essa agenda de cooperação aqui, para a gente fechar, é uma coisa que passa pelo governo, órgãos governamentais. Como é que entidades privadas podem contribuir com isso? O que eu acho que é um dos grandes erros brasileiros é achar que basta ir à Brasília que as coisas vão acontecer. Infelizmente, pode até acontecer nas coisas ligadas à política agrícola, à política interna, à política social, sei lá. Mas, assim, quando a gente fala de mundo, o setor privado não pode achar que a diplomacia ou que a ministra da Agricultura vai resolver todos os problemas. Ele tem que ser mais proativo lá fora. Principalmente quando você é o terceiro maior do mundo e você está sendo atacado em diversas frentes. Então, a minha grande recomendação é o seguinte. O setor privado tem que sair do país. Tem que estar presente nos principais mercados. Tem que estar dialogando nas principais reuniões internacionais. Não pode achar que só a ida do governo lá para fora, através do Itamaraty, do Ministério da Agricultura, resolve. Não resolve. Eu vivi dois anos fora, alguns anos lá nos Estados Unidos, três anos lá na Europa, quatro na Ásia. Acompanhei de perto como é que funcionam os lobbies, a formação das políticas e tal. E nós somos o grande ausente. A gente precisa ter mais gente lá fora, tem que ter mais capacidade de diálogo e de influência na defesa dos nossos interesses. E isso não é só o governo brasileiro que faz. Aliás, às vezes até vai contra, em alguns temas do governo brasileiro, infelizmente, não ajuda muito. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter mais proatividade do lado do setor privado. Marcos, obrigado pela sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo agora acabou mesmo, viu? A gente podia continuar conversando aqui um tempão para fechar mesmo a nossa prosa. Que tamanho que está o INSPER Agro? O que vocês têm feito? Eu tenho assistido algumas lives de vocês aí, gosto muito de todas as reflexões que vocês têm feito. Me fala um pouquinho. Faz aí um comercial do INSPER Agro, afinal, depois deve ter muita gente aqui precisando voltar para os bancos escolares e entender um pouquinho o que está acontecendo no mundo. Olha, Carlão, a gente tem basicamente três áreas que a gente atua. A gente faz estudos estratégicos, que não é consultoria. Então, a gente pega grandes temas e trabalha a fundo. Vamos fazer um livro esse ano chamado O Brasil no Agronegócio Global, para analisar a inserção brasileira em nove macro-regiões do mundo. Em cada uma delas, vamos olhar a China, vamos olhar o sudeste da Ásia, sul da Ásia, África, etc. Esse livro vai ser feito, inclusive, em parceria com pessoas que trabalham lá no governo, nessa área, adidos agrícolas e alguns diplomatas. Vamos também produzir um grande estudo sobre a questão ambiental, o que o setor privado está fazendo no tema ambiental, no tema da mudança do clima. Vamos ampliar o nosso ciclo de debates, que vai ser internacionalizado. Vamos ter eventos com tradução simultânea, para poder ter também convidados internacionais que possam participar, todo mundo possa entender. Vamos ter novamente dez eventos esse ano. E estamos oferecendo alguns cursos executivos. A gente está fechando o curso de gestão e governança no agronegócio, com 30 pessoas. Vamos fazer o curso de agronegócio global com o governo, oferecendo esse curso para diplomatas, funcionários do Ministério da Agricultura e da Apex. E vamos também continuar oferecendo o curso de direito no agronegócio. Também o curso tem atraído muita gente. Então, são basicamente programas executivos. Não é MBA, mas sim programas de 30, 40 horas. Pesquisas e debates. E vamos ter também mais patrocinadores lá do nosso centro, porque a gente sempre funciona através de filantropia. e, em breve, vamos estar anunciando os nossos patrocinadores. De todo esse trabalho que é feito, a gente conta com patrocinadores institucionais que nos ajudam a ter bolsas, por exemplo, e outras coisas que a gente usa nos nossos programas. Maravilha! Gente do céu! Excelente essa prosa! Ô, Marcos, mais uma vez, muito obrigado! Eu quero lembrar vocês aí de ainda não se inscrever no nosso canal. Se inscreve no canal, aperte o sininho aí para você receber as nossas notificações. Deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Ô, Marcos, obrigado, viu, querido? Muito obrigado. Conta comigo, viu, Carlão? Senta aqui, se você precisar, portas abertas. Aqui também, é a mesma coisa. Sucesso aí! Forte abraço! Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muito bom! Tem que ficar atento ao cenário internacional para ver de que maneira o Brasil pode ganhar mais com a exportação dos seus produtos, principalmente do agronegócio. Este foi o Fala, Carlão, sempre na abertura do Mais Pecuária. Agora, espaço para a reportagem da EMATER, a empresa de extensão rural de Minas Gerais. Nós temos uma parceria que permite a exibição de conteúdos de muita qualidade. Você vai ver agora que em Nova Lima, interior de Minas, a Prefeitura Municipal e a EMATER renovaram um convênio que garante assistência técnica e fomenta a produção agropecuária. Vanice, mais conhecida como Pitica, cultivou hortaliças agroecológicas em Nova Lima desde o ano de 2010, quando começou a ser atendida pela EMATER Minas. Toda sua produção é entregue na própria comunidade, onde os pedidos são feitos via WhatsApp. Ela diz que não dá conta de atender à demanda e todos os dias está aqui na horta colhendo os alimentos para montar a cesta que vem recheada de saúde. Esse ramalhete de flores é a capuchinha, que vai direto para especialistas em produção de drinks. A agricultora tem de tudo um pouco em sua propriedade. Ela não para e já construiu uma estufa onde logo, logo, vai usar para produzir novas culturas. Nós somos produtores de agroecologia, produzimos algumas folhosas, alguns legumes, somos apicultores também, tudo assistido pela EMATER. Hoje, meu marido também trabalha conosco no sítio e a minha irmã também. Através da EMATER, a gente tem conseguido fazer com que a nossa produção aumente. E hoje, também, através da EMATER, nós estamos com o SAF de Pitália, que a gente está dando início, que está começando a nascer agora. Ela e outros tantos agricultores e empreendedores do município recebem assistência técnica da EMATER. E para que esse trabalho continue, um convênio foi assinado entre a Prefeitura e a EMATER Minas por mais cinco anos para continuar esse atendimento. Uma solenidade realizada na última terça-feira em Nova Lima reuniu produtores e sociedade civil organizada para celebrar o ato. Nós temos aqui características gastronômicas muito fortes, o turismo, por exemplo, cultural, ecológico e gastronômico. E eu acho que a parceria e o convênio com importantes empresas, entidades, vão fortalecer o desenvolvimento da nossa cidade. Várias áreas estão funcionando como unidades demonstrativas de Pitália. E em algumas delas, os produtores consorciaram a cultura com olerículas para aproveitar o espaço. Para a diretora-presidente da EMATER Minas, Luísa Barreto, esse convênio é de suma importância. Nós estamos renovando e fortalecendo o convênio junto à Prefeitura de Nova Lima, que é uma cidade que tem potencial enorme. Nova Lima é a terceira cidade com maior área dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos já desenvolvido aqui muitos projetos importantes junto ao polo cervejeiro, aos produtores agroecológicos. Nós vamos, com esses fortalecimentos, passar a trabalhar também com hortas urbanas e outros tantos projetos que vão trazer mais oportunidades de emprego e renda e também comida de mais qualidade para a mesa dos nove limenses. O convênio permite que mulheres como a Helena, que é a quequeira, possam ser orientadas por especialistas que trabalham o bem-estar social. Na cidade, um grupo de 50 quequeiras recebem orientações que vão desde a gestão do negócio a buscar valores nutricionais que orientem o consumidor já no rótulo da embalagem sobre o que está comendo. A queca é um produto histórico de Nova Lima, de origem inglesa. O nome dele seria Christian's Cake, que é um bolo inglês, e foi mineralizando, né? E virou queca. É um bolo mais denso, um bolo feito à base de conhaque, frutas secas e cristalizadas e nozes. É um bolo típico de final de ano, de Natal. O nosso grupo faz esse produto o ano inteiro, justamente para atender não só as pessoas de Nova Lima, mas os turistas que chegam aqui à procura dessa iguaria. Vou experimentar a queca da Helena, mas tem outras mulheres aqui em Nova Lima que produzem essa iguaria. muito bom. É recomendado que se tome com café ou com chapéu. Antigamente, aqui se tomava às 5 horas da tarde, como os ingleses costumam fazer. E tem outra coisa também. Tem ainda a famosa Lamparina, que foi uma francesa que criou essa iguaria para agradar Dom Pedro. Então, tem muita história por aqui. O polo cervejeiro é outro setor que está buscando estratégias para continuar competitivo no mercado. Em Nova Lima, há cerca de 20 cervejarias, entre pequenos, médios e grandes produtores de cervejas artesanais que recebem orientações da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais. É a primeira cidade com o maior número de pessoas, de cervejarias por pessoa. Isso é um orgulho para a cidade. E a Emater, ela está aqui nos ajudando desde o início. É uma importante empresa para o desenvolvimento da cerveja na cidade. Você levar a comida de verdade para a mesa das pessoas, isso não tem preço. Depois do intervalo comercial, você vai ver que o Conselho Monetário Nacional aprovou medidas focadas em reivindicações do setor de produção leiteira. Até já! A pecuária leiteira é o nosso destaque agora. O Conselho Monetário Nacional aprovou, na semana passada, medidas focadas em reivindicações de produtores e suas associações. Conosco ao vivo, para dar detalhes dessa informação, Sara Kirchhoff, que está na BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, em São Paulo. Boa tarde, Sara! Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Exatamente. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essa decisão que veio por parte do Conselho Monetário Nacional atende aos pedidos, ou pelo menos a uma parte dos pedidos da categoria. Vamos lembrar que a decisão do Conselho Monetário, ela autoriza a contratação até o dia 30 de junho, agora desse ano, com recursos obrigatórios do chamado financiamento para garantia de preços ao produtor, o FGPP, para o beneficiamento ou também para a industrialização do leite, atendendo, portanto, a essa solicitação que foi feita pelo Ministério da Agricultura. De acordo com o mapa e uma nota que foi lançada pelo Ministério, o setor está enfrentando o aumento de custos de produção, sabemos bem disso, falamos sobre isso também na semana passada, e a relação de troca entre o produtor de leite e a compra de insumos especialmente se a gente for falar da ração animal, ela está muito ruim, o produtor de leite está muito prejudicado porque o preço dos insumos se elevou muito ao longo do ano passado e continua subindo. E aí a gente fala especialmente do farelo de soja e também do milho que estão em alta aqui no Brasil. Então o mapa fala sobre essa relação de troca que está prejudicada, então o produtor necessita desse auxílio nesse momento. Segundo a decisão do Conselho Monetário Nacional, o limite de crédito de contratação é de até 65 milhões de reais com uma taxa de juros de 6% ao ano e um prazo de reembolso de até 240 dias. Foi ampliado também para dois anos o prazo de reembolso para contratação de crédito de custeio pecuário para retenção de matrizes bovinas de leite. Além de tudo isso, outras duas medidas aprovadas na reunião do Conselho Monetário atendem aos agricultores familiares, que são uma parte importantíssima da cadeia leiteira no Brasil. A primeira delas autoriza o financiamento de operações de investimento na fonte de recursos obrigatórios no âmbito do PRONAF, aliás, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E isso aqui pode resultar em um total de 1 milhão e 500 mil reais em recursos para essa modalidade, recursos novos. A segunda medida também amplia o prazo de crédito de curto prazo para as agroindústrias familiares de um para dois anos também em operação do PRONAF. Então, medidas muito importantes para o setor que está pedindo socorro faz algum tempo já, mas especialmente esse ano, considerando que os preços do leite caíram no Brasil enquanto o preço dos insumos continua subindo. Daqui a pouco esse assunto volta a repercutir aqui no Mais Pecuária com uma reportagem que vem direto de Brasília da Berenice Leite. Zaidé, é com você. Legal, obrigado. Sara, de fato daqui a pouquinho a gente fala mais desse assunto que é muito importante e temos também um assunto ligado que é o relatório mensal do setor leiteiro do CPEA que apontou uma queda de 2,2% no preço do leite pago ao produtor em fevereiro. Na média Brasil o preço pago pelo litro ficou em R$ 1,98 e o relatório além de trazer as informações de preço fala também sobre a dificuldade de o produtor leiteiro se manter na atividade por causa dos custos de produção e no mês passado o produtor de leite teve que vender mais do seu produto para comprar uma saca de 60 quilos de milho que é um insumo básico da ração das vacas leiteiras. Daqui a pouco os detalhes desse relatório mensal do CPEA. Vamos dar nosso foco para a agricultura agora em Mato Grosso o ritmo lento no plantio do feijão é reflexo da falta de chuvas durante o início da primeira safra de soja a previsão é a maior redução de área plantada dos últimos 10 anos você vai ver mais com Valdir Pacheco O atraso no plantio da soja no início da safra 2020-21 está impactando no feijão segunda safra em sorriso que deveria iniciar até o dia 15 de fevereiro portanto um atraso de quase 10 dias eu conversei pela internet com o agrônomo Edson Pina que planta feijão segunda safra e presta serviço de consultoria para os produtores da região médio norte de Mato Grosso Edson fala que a tensão agora está no excesso de chuva nesse período Exatamente a gente vem já com duas semanas de chuvas intensas atrapalha a colheita e atrapalha a sequência do plantio do milho então está bem complicado isso aí aqui na nossa região o sol fica muito enxergado a plantadeira não roda e as colhedeiras também colhendo soja muito úmido perdendo muito no chão um pouco de grão ardendo já na lavoura e o feijão está ali esperando a sua oportunidade para entrar nessa janela aí Edson esse atraso no plantio pode haver uma redução de área destinada ao cultivo do feijão safrinha? Aqui o médio norte Mato Grosso eu acredito que não passe de 8 mil hectares de área a gente já chegou a ter 30 35 mil quase 40 mil hectares de feijão safrinha esse ano eu acredito que não chega a 8 mil hectares o nosso feijão safrinha e se pensar nível de Mato Grosso eu acho que não chega a 15 então o Mato Grosso há uns anos atrás aí teve anos de plantar 60 até 65 mil hectares de feijão safrinha então a nossa área se comparar com o ano que mais plantamos ela está aí de 45 a 50 mil hectares a menos esse ano é bem restritária a gente tem ainda um pouco de feijão remanescente as áreas irrigadas aumentaram muito e a gente tem ainda um pouco de feijão remanescente dos pivôs mas está acabando não é muita coisa se a gente for pensar a nível de estado o que você tem de feijão no estado Mato Grosso pensando no consumo interno eu acredito que a gente não tenha feijão para dois meses se fosse consumir o feijão que a gente tem hoje nos estoques a gente não teria feijão talvez um mês e meio para o nosso consumo interno mas o Mato Grosso ele vem sendo um estado exportador de feijão nos últimos anos com esse aumento de áreas irrigadas e o feijão safrinha também e a gente exporta feijão para Rondônia para o Mato Grosso do Sul para o Pará para o Acre para o Nordeste até mesmo para São Paulo então a gente tem mandado feijão para todos os lados se a demanda desses feijões nossos continuarem saindo do estado nosso feijão aqui o remanescente é rapidinho ele acaba e essa quantidade de feijão safrinha que nós vamos produzir esse ano é muito pouco a gente pensar que a nossa média de produção de safrinha é 27, 28 sacos em média vezes 15 mil hectares que a gente deve ter no estado é muito pouco feijão para o estado Edson o Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil e não teve uma safra muito satisfatória devido ao excesso de chuva o Paraná pode suprir essa demanda que está tendo no Mato Grosso pegaram muita chuva tiveram uma qualidade de grão péssimo perderam muito feijão na colheita por causa de brotô e agora com essa elevação dos preços eles se estimularam a plantar uma área maior do que eles vinham plantando a média de plantio do Paraná nos últimos anos era em torno de 160 170 mil hectares esse ano pelas informações a gente está tendo é uma área um pouco maior que isso então quer dizer o Mato Grosso deixa de produzir 45 mil hectares talvez o Paraná aumente isso aí eu não tenho esse número do Paraná exato ok Edson mais uma vez muito obrigado pela sua participação obrigado Pacheco eu que agradeço estamos sempre à disposição para o que precisar de o que a gente puder o que tiver no nosso alcance estaremos sempre à sua disposição ao canal do ao canal do Boi obrigado de Sinop Mato Grosso Valdir Pacheco agora informações de tecnologia e produção você que usa o sistema rotacionado de pastagem e precisa de uma cultivar com alto ganho médio diário acompanhe as orientações do Medina que é gerente técnico da Fachole Olá meu nome é Rodrigo Medina sou gerente do departamento técnico da Sementes Fachole e hoje a gente vai falar sobre a cultivar BRS Tamane a BRS Tamane é a primeira cultivar híbrida de pânico máximo lançado pela Embrapa no ano de 2017 entre os posicionamentos desse produto a gente tem trabalhado principalmente para regiões onde a precipitação está acima de mil milímetros por ano para condições de solo de média a alta fertilidade condições físicas desses solos necessários solos que apresentam boa drenagem é uma planta que apresenta uma boa tolerância ao ataque de cigarrinha das pastagens entre os métodos de pastejo indicado para essa cultivar a gente tem trabalhado principalmente para o pastejo rotacionado preconizando uma altura de entrada na casa dos 50 centímetros e uma altura de saída na casa dos seus 25 centímetros o tamanho é uma planta um pânico de porte médio baixo com alta relação folha como e o cuidado que a gente tem que ter com essa cultivar está em pressões de pastejos para baixo super pastejos em situações de solo de média fertilidade onde é utilizado super pastejo é uma planta que tem uma certa dificuldade em rebrote então lembrando que a gente tem que aprender a trabalhar utilizando essa ferramenta de altura de entrada e altura de saída de maneira mais eficiente é uma cultivar que a gente tem trabalhado para posicionamentos tanto para engorda quanto para o gado leiteiro para ovinos e para equinos e está entre os pânicos o material que apresenta o maior GMD ganho médio diário por animal para saber mais acesse o nosso site valeu Medina obrigado pelas orientações e agora você vai conferir as informações de um outro parceiro nosso a Aduba Sul Fertilizantes Orgânicos nas duas mil hectares de plantio de soja a Paula já conseguiu ver os resultados que a utilização do fertilizante orgânico da Aduba Sul promoveu a partir desse ano nós fizemos um manejo fisiológico e biológico utilizando o esterco de peru peletizado então a expectativa é que se colhe entre 3 a 10 sacas a mais por hectare acompanhando tudo de perto a Paula confirma os resultados a estrutura da raiz do pé de soja mostra que a terra está com nutrientes adequados para a produção da cultivar o esterco de peru peletizado levou a uma decomposição mais rápida da matéria orgânica achamos até a presença de minhocas nessa área devido a quantidade de ácidos fúlbicos que está presente no adubo representante da Aduba Sul em Mato Grosso do Sul o Eloir conta que a parceria da empresa com produtores do estado e até do Brasil estão crescendo cada vez mais mostrando que a utilização do esterco de peru peletizado garante bons resultados o consórcio com o químico com o NPK ele tem dado ótimo resultado em várias áreas tanto na área argilosa ou então em outras áreas que eu tenho feito várias vendas aqui no estado então o resultado é excelente o produtor ele gosta e ele acaba indicando talvez mais um amigo com matéria-prima orgânica rica em macro e micronutrientes os produtos garantem qualidade e saúde da produção do início ao fim dados da empresa apontam que áreas de soja que receberam a aplicação do produto aumentaram a produtividade esse produto ele é fiscalizado pelo mapa e também pelo IBD que é o órgão nacional que cuida dos orgânicos do Brasil então é ótima qualidade não danifica o solo pelo contrário só vem a somar bacana nós vamos destacar agora um programa que tem dado bons resultados em Mato Grosso do Sul é o programa de aquisição de alimentos veja com o repórter José Cunha Mato Grosso do Sul do Ministério do Desenvolvimento Social na primeira etapa realizada em 2020 foram beneficiados 395 agricultores familiares de 78 instituições e 12 municípios que somaram mais de 2 milhões e meio de reais a partir da assinatura a SEMAGRO Secretaria de Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico Produção e Agricultura Familiar inicia o processo dos convênios com os municípios a Secretaria também fará a chamada pública para habilitar os produtores cada agricultor habilitado receberá um cartão onde o recurso será depositado diretamente para estar apto o produtor tem que oferecer no mínimo três diversidades de culturas de acordo com o secretário Jaime Verruc o programa é importante porque ele dá segurança ao segmento da agricultura familiar e atende a população mais carente e isso vai de encontro com a orientação do governador Reinaldo Zambuja de sempre integrar as ações para beneficiar várias cadeias os alimentos adquiridos são doados a entidades da rede sócio-assistencial nesta segunda etapa serão beneficiados os seguintes municípios Aquidauana Brasilândia Carapó Eldorado Itaquiraí Ivinhema Jaraguari Ponta Porã Sidrolândia Itacuru Para mais informações acesse a página da Semagro na internet de Campo Grande Mato Grosso do Sul José Cunha No comentário de hoje Antônio Resch aborda o seguinte assunto Brasil é o segundo maior importador de azeite extra virgem de oliva mas a produção brasileira está aumentando e já atende quase metade do consumo interno boa tarde Resch Olá Jorge muito boa tarde é isso aí meu amigo brasileiro adora um azeite de oliva e antes era tudo importado da Europa especialmente Portugal Espanha Itália enfim só que começaram a produzir e a produção está indo muito bem nesta atual safra serão produzidas 900 mil toneladas de azeitona como se sabe o azeite de oliva é azeitona espremida não é isso cara tem lá os tratamentos e tal mas enfim é uma azeitona espremida no Brasil com essas toneladas todas deve-se produzir aí coisa de 90 mil litros de azeite nesta safra já produzimos um pouco mais mas ainda é muito pouco em relação ao consumo o que fez essa produção esse ano ser uma boa produção foi que a área aumentou de 6 mil para 7 mil hectares e o clima trabalhou como uma mãe para os produtores de azeitona funcionou perfeitamente sabe que a azeitona é um produto de área quase desértica né gosta daquele terreno arenoso e tal mas ela consegue se reproduzir em outros climas também bem o ano passado para você ter uma ideia a produção foi de 525 mil toneladas de azeitona 48 mil litros de azeite quer dizer muito pouco em relação ao que o Brasil precisa e a safra maior foi em 2019 1.500 toneladas de azeitona quem produz Rio Grande do Sul a Campanha Gaúcha a Serra do Sudoeste seguido por Minas Gerais seu estado de nascimento e também são produtores de azeitona Santa Catarina Paraná São Paulo e Rio de Janeiro ou seja você vê a diversidade de clima aí o Brasil importa importou em 2017 2018 77 mil toneladas de azeite é bastante e 110 mil toneladas de azeitona raja azeitona aperitivo bem 18 e 19 foram 90 mil toneladas importadas 121 mil de azeitona você vê que é um número só crescente para o interesse dos produtores brasileiros que viram que o produto vai bem no Brasil de plantar só estamos atrás dos Estados Unidos na importação tanto de azeite quanto de azeitona azeitona mais cultivada no Brasil Zéida chama-se Arbequina uma azeitona verde e ela é originária da Cataluña o norte da Espanha então é isso aí é uma cultura nova que está ganhando grandes adeptos e para variar com a tecnologia que a Embrapa a Embrapa estuda essa azeitona Arbequina há muitos e muitos anos tanto que ela está mais ou menos adaptada para as condições brasileiras então com a base com o apoio da Embrapa uma nova cultura uma cultura que agrega valor que azeite de oliva não é um produto barato azeitona também não só uma curiosidade para eu terminar Jorge nós já temos hoje no Brasil uma enorme quantidade de azeites no Rio do Sul de São Paulo do Paraná desses estados todos que eu te falei Minas Gerais e tal a única coisa é o seguinte quando você compra um azeite europeu você paga eu não sei a última vez que eu fui ao mercado já faz tanto tempo mas custava um azeite português espanhol quase entre 18 e 25 reais um litrinho de azeite os brasileiros ou também chilenos que produzem peruanos também produzem custam mais caro 40, 50 reais até porque produz pouco e a qualidade é excepcional mas é isso um novo produto aí para quem quiser investir no agro Tupiniquim muito boa tarde amanhã estarei de volta até lá legal obrigado Antônio Recha até amanhã você vê agora o primeiro capítulo de uma história contada em vídeos de cerca de um minuto com o processo de construção do SEIP o SEIP é o certificado especial de identificação e produção concedido pelo Ministério da Agricultura para bovinos geneticamente melhorados geneticamente superiores e essa história tem como personagens dois criatórios que são integrantes do Delta Gen que é o programa autorizado um deles a conceder o selo e que em junho agora deste ano realiza um grande leilão com o canal do Boi veja então esse primeiro capítulo com o repórter Daniel de Paula como podemos confiar em um produto que soltamos no mercado como sendo um pacote tecnológico com garantia de produtividade simples em razão da construção de um conceito de seleção que aplicamos dentro de casa e submetemos ao filtro de um dos mais rigorosos e respeitados programas de melhoramento genético do Brasil o Delta Gen como se dá a concessão dessa garantia é o que Parme Agropecuária e Fazenda 3 Barras propõe nessa série que conta em detalhes e na íntegra o nosso sistema de produção em capítulos que vão desde o planejamento do acasalamento até a concessão do seito aguarde depois do intervalo comercial nosso assunto é a pastagem de qualidade que é tema de um projeto encabeçado pela ABCZ Associação dos Criadores de Zebu e eu lembro que logo mais às oito horas depois do programa Na Batida do Martelo tem a venda de sêmen do Genética BR sêmen de reprodutores avaliados aprovados de raças zebuínas e também de raças taurinas você viu o Nelore está vendo o Sind tem também Angus Brafford enfim muitos reprodutores cujo material genético será vendido de criador para criador hoje à noite aqui no canal do Boi até já A pastagem um dos itens principais da atividade pecuária é tema de um projeto encabeçado pela ABCZ Associação Brasileira dos Criadores de Zebu em parceria com outros órgãos de pesquisa em Minas Gerais é o Integra Zebu cujo objetivo é promover a reforma de pastagens em pequenas e médias propriedades por meio de sistemas de integração a nossa produtora Laís Colombelli conversou na semana passada com o gerente comercial da entidade o João Gilberto Bento que explicou como o projeto é desenvolvido A Laís pediu para o João Gilberto contar um pouco da história do Integra Zebu acompanhe a resposta Bom, o Integra Zebu começou há aproximadamente 10 anos quando a ABCZ percebeu que somente trabalhar com a genética que é a nossa missão principal não seria suficiente no futuro principalmente porque a genética sem uma boa qualidade um bom manejo nutricional ela é prejudicada na sua expressão então como outros setores como a suerocultura a avicultura a combinação é exatamente genética com manejo nutricional e como a pastagem é a principal fonte de nutrição do nosso rebanho principalmente das raças zebuínas e a pastagem a questão da degradação das pastagens no Brasil hoje talvez seja o principal problema da pecuária brasileira nós já tivemos problemas como a fitosa ou a questão sanitária mas hoje sem dúvida a questão da condição das pastagens no país é o grande desafio que a pecuária tem que enfrentar e a ABCZ assumiu esse desafio para si chamou esse desafio para si o João Gilberto também falou do trabalho prático desse Integra Zebu nas 14 unidades de referência tecnológica acompanhe olha nós então definimos essas propriedades estrategicamente elas tem que estar posicionadas de uma forma que atenda uma região uma região de pecuária o perfil do produtor dessas unidades tem que ser um produtor que esteja disposto a receber pessoas daí nós fazemos todo o planejamento que vai desde como eu disse desde a coleta do solo isso normalmente começa lá antes do início do plano agrícola então por volta de mês de junho julho nós coletamos o solo dessa propriedade analisamos a condição fazemos todo o preparo analisamos a condição no entorno dessa propriedade a condição dela em termos de equipamentos máquinas se ela não tem equipamento nós analisamos se os vizinhos tem se ela tem como locar equipamentos para fazer a implantação da lavoura damos toda a orientação técnica orientamos na formulação da adubação na correção do solo usando principalmente o calcário e o gesso agrícola e a partir daí definimos a estratégia de plantio usando a lavoura e já com as sementes do capim que ela vai ser implantada normalmente nós estamos trabalhando com propriedades de pequeno e médio porte a gente acha que assim como no Progemética é um setor é um segmento da pecuária que precisa de um cuidado especial a gente sabe que as grandes propriedades principalmente no Mato Grosso Goiás já tem implantado muito esse modelo de LP e LPF mas são propriedades com estruturas muito grandes com assistência técnica e tudo mais então o foco da ABCZ nesse momento é exatamente trabalhar com as pequenas e médias propriedades de pecuária eles são a base da pirâmide são eles que produzem o nosso bezerro veja agora como o pequeno produtor pode ter acesso ao projeto a ideia é criar unidades demonstrativas nós estamos vamos dizer pensando ali na região existe uma análise do ponto de vista de localização muitas vezes tem um produtor que tem um perfil para participar do projeto nessa fase mas ele a propriedade dele do ponto de vista logístico não está numa localização adequada ideal então nós definimos regionalmente principalmente nos bolsões de concentração de pecuária aqui no Triângulo Mineiro é assim quem nos dá essa informação é a EMATER que é um dos parceiros do projeto que tem uma vasta experiência em Minas Gerais ela tem completou 72 anos de atividade ela está presente em praticamente todos os municípios do estado ajuda muito ela conhece muito a realidade e ela sabe definir quais são as propriedades que tem o perfil e a localização ideal para serem criadas as unidades de referência veja agora o que disse o João Gilberto sobre os próximos passos do Integra Zebu a nova fase do projeto que começa a partir do ano agrícola desse ano é a expansão no estado de Minas a EMATER do ponto de vista de posicionamento de logística ela está espalhada no estado todo como eu disse são 32 regionais então a ideia é criar unidades demonstrativas nós estamos definindo quantas serão em cada uma das regionais aqui no nosso modelo esse ano nós pegamos a regional de Uberlândia e a regional de Uberaba foram 7 unidades nessa região de Uberlândia e 7 na unidade de Uberaba então provavelmente a gente segue esse modelo então nessas 32 regionais de Minas a gente a proposta é criar 7 regionais em cada uma dessas unidades obrigado ao João Gilberto Bento pela entrevista vamos mudar um pouco o nosso foco para o milho o Paraná é o segundo maior produtor nacional é responsável por cerca de 15% da produção brasileira mas as lavouras por lá tem enfrentado o problema chamado enfesamento do milho uma doença que tem como causa de transmissão a cigarrinha veja mais com Mauro Andrade A ADAPAR agência de defesa agropecuária do estado do Paraná detectou a presença do enfesamento do milho em 50 municípios do estado nesta safra de verão 2021 que encontra-se em fase de colheita os técnicos estão percebendo que o enfesamento do milho este ano está muito mais intenso que em anos anteriores nós vamos conversar com Michele Silva ela é pesquisadora do IDR Paraná e vai nos falar o que é e como ocorre o enfesamento do milho é uma doença causada por duas bactérias e um vírus essa doença ela é transmitida pela cigarrinha do milho essa cigarrinha ela vai picar uma planta contaminada e vai transmitir para outras plantas dentro da cultura então uma cigarrinha somente vai levar uma hora para se alimentar na planta e em seguida ela já fica infectiva para o resto do ciclo de vida dela que é em torno de 45 dias a planta infectada pelas bactérias ela vai apresentar principalmente o amarelecimento da folha do milho ou o envermelhamento da folha do milho começando nas bordas seguindo para o centro da folha e vai culminar com o secamento da folha e a perda de área fotossintética então pode haver um enfraquecimento de raiz que mais tarde pode levar ao tombamento da planta que às vezes é confundido com infecções de fungos mas na verdade é um desequilíbrio hormonal da planta por que ocorre esse desequilíbrio hormonal? porque as bactérias elas vão se alojar no floema da planta que é o que vai distribuir os nutrientes pela planta uma vez entupido a planta começa a apresentar sintomas de nanismo encurtamento dos entrenódios também não vai conseguir passar nutrientes para a formação e enchimento dos grãos então nós vamos ter espigas mal formadas ou então um multiespigamento pode ocorrer mas sim a formação de uma espiga única viável o enfesamento do milho é uma doença que exige um conjunto de medidas de manejo para se conseguir o controle da cigarrinha essa é uma doença que precisa ser manejada porque ações pontuais não vão controlar essa doença então entre as medidas de controle estão a erradicação das plantas guachas ou tigueras tratamento químico nas plantas até o estágio V4 V5 com inseticidas neonicotinoides outras duas medidas importantes são igualar a época de semeadura do milho e usar híbridos que sejam mais tolerantes a cigarrinha que existem alguns no mercado uma recomendação importante é que a cigarrinha do milho ela não respeita as fronteiras ela pode voar cerca de 30 km e também pode ser carregada pelo vento então é importantíssimo que todos os agricultores da área façam esse manejo da doença ao mesmo tempo porque apenas uma lavoura pode contaminar todas as outras ao redor De Londrina no Paraná Mauro Andrade Começou hoje o prazo para a declaração a entrega da declaração do imposto de renda referente a temporada de 2020 o ano fiscal 2020 o prazo termina no dia 30 de abril e já está disponível na página da Receita Federal o programa para a declaração de pessoa física veja mais com José Cunha desde a última quinta-feira contribuintes de todo o Brasil já podem baixar o programa de preenchimento e de entrega da declaração do imposto de renda pessoa física 2021 com base no ano de 2020 o programa para computador estará disponível na página da Receita Federal na internet o prazo de entrega começa no dia primeiro de março às oito horas da manhã horário de Brasília e irá até às 23 horas 50 minutos e 59 segundos do dia 30 de abril neste ano o fisco espera receber 32 milhões 619 mil 749 declarações 2% acima do ano passado pelas estimativas da Receita Federal 60% das declarações terão restituição de imposto 21% não terão imposto a pagar e nem a restituir e 19% terão imposto a pagar assim como no ano passado serão pagos cinco lotes de restituição a partir do dia 31 de maio e nos meses subsequentes até o dia 30 de setembro quando será pago o quinto lote entre as principais novidades está a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial para quem recebeu mais de R$ 22.847,76 em outros rendimentos tributáveis e a criação de três campos na ficha bens e direitos para o contribuinte em formar criptomoedas e outros ativos eletrônicos as empresas os bancos as demais instituições financeiras e os planos de saúde tiveram um prazo até sexta-feira para fornecer os comprovantes de rendimento o contribuinte no entanto pode adiantar o trabalho juntando contra-cheques e recibos no caso de rendimentos e notas fiscais usados para deduções de Campo Grande Mato Grosso do Sul José Cunha agora o consumo de pescados na quaresma a assistência técnica do Senar de Mato Grosso do Sul projeta que para a Semana Santa haja um aumento de 143% na venda de peixes no estado mais informações com o Caile Rodrigues em 2020 os produtores assistidos pelo Senar MS comercializaram 30 toneladas de peixes somente na Semana Santa para este ano a projeção é que as comercializações aumentem bem mais atingindo 73 toneladas Mato Grosso do Sul deve ter um aumento de mais de 100% na comercialização de peixes durante a Semana Santa isso é baseado desde o início onde eles colocaram os animais do ano passado lá em maio abril do ano passado para poder comercializar nessa Semana Santa desse ano eles tiveram todo acompanhamento do cenário desde manejos alimentação e assim por diante planejando a venda somente nesse momento E de onde vem esses peixes que os pescultores estão produzindo aqui no estado do Mato Grosso do Sul? Esses peixes os produtores adquirem de produção de alevinhos aqui no estado de Mato Grosso do Sul um pouco do estado de São Paulo e um pouco também do Paraná dependendo da espécie A produção é de norte a sul do estado a engorda abrange vários municípios o cenário faz o acompanhamento nas propriedades Hoje o cenário acompanha 164 pisciculturas desde a fase de cria quando solta o alevino no tanque até a fase de engorda próximo do abate Durante a Semana Santa grande parte das pessoas preferem a espécie de pacu e pintado De Campo Grande Caile Rodrigues Veja agora na reportagem o trabalho dos equipamentos são cerca de 10 da Tritucap esses equipamentos promovem a limpeza triturando resíduos vegetais na propriedade dá uma olhada Se você está precisando fazer uma limpeza diária na sua fazenda seja ela para recuperação e formação de pastagens ou para o plantio das mais diversas culturas você precisa de um triturador tritucap o tritucap é um novo implemento agrícola totalmente inovador e tecnológico que vai realizar esse trabalho para você com rapidez agilidade eficiência e o mais importante com sustentabilidade Nós aqui da fazenda Bela Época há muito tempo há muitos anos atrás há uns 4, 5 anos atrás começamos a procurar um equipamento para podermos renovar as lavouras erradicar as lavouras de forma sustentável alguma coisa que triturasse realmente a lavoura e sem precisar arrancar enlerar e queimar Um ano atrás nós descobrimos o pessoal da Petrotec o equipamento da Tritucap e logo de início fizemos um teste e já adquirimos o equipamento e já entramos com essa renovação de lavouras que é esse sistema de trituração e foi um equipamento que atendeu muitas expectativas com relação a eficiência rendimento com qualidade que eu sempre falo e vejo que o equipamento ele entrega realmente o que ele está disposto a fazer e o mais interessante que nós achamos nesse sistema de trituração é você deixar toda essa massa massa no solo massa no solo é isso mesmo que o tritucap faz com todo o material que é retirado na área transforma toda essa matéria orgânica em nutriente para o solo uma espécie de adubo que retém umidade preservando todas as propriedades da terra além de todo esse conceito o baixo custo de manutenção é outra grande vantagem para quem trabalha com esse implemento primeiramente manutenção dele é praticamente zero em vista dos outros trituradores que quebram demais os outros trituradores iam bem até um diâmetro de 8 centímetros do caos da planta agora o tritucap não tem é você não tem problema se a planta tem mais de 8 centímetros se está com 15 com 20 com 25 de qualquer jeito ele vai fazer o serviço para você que se encontra em regiões como o Pantanal por exemplo onde até mesmo as queimas controladas estão restritas ou proibidas e precisa fazer uma limpeza de área na sua propriedade para reforma de pastagens o tritucap é o equipamento certo para atender a sua necessidade eu acho que é a solução aqui para o Pantanal para a roçada do capim nativo eu acho que antigamente nós fazíamos as queimadas quando era legalizado o negócio hoje em dia temos que procurar novas opções e eu acho que nasceu para isso esse implemento cai como uma luva para o pecuarista que precisa manter suas invernadas limpas que utiliza do capim nativo e eu acho que é a solução então você já sabe qualquer que seja a sua atividade agrícola seja qual for a sua região no país o tritucap faz o que é preciso e ainda nutre o seu solo entre em contato pelos telefones que estão na sua tela ou acesse o endereço eletrônico www.tritucap.com.br e solicite a visita de um representante tritucap a sua melhor escolha em supressão vegetal vem aí o Road in Farm Mapa da Genética realizado pela Central Leilões com empresas que promovem o melhoramento genético de raças bovinas será de 8 a 11 portanto segunda-feira que vem e a novidade deste ano é que o canal do boi fará a transmissão das 6 da tarde às 8 da noite veja mais informações o Road in Farm 2021 pode até ser totalmente online mas não deixa de te colocar frente a frente com nomes de grande relevância no agro do Brasil de 8 a 11 de março das 6 às 8 da noite além das palestras com renomados técnicos e especialistas nas plataformas digitais da Central Leilões e a transmissão do canal do boi dois painéis em salas virtuais discutirão o cenário produtivo no Brasil com grandes marcas produtoras de genética e parceiras da Central que é líder na comercialização de touros no país muita gente influente que produz e faz produzir já tem presença confirmada nessas rodas de conversa acesse as mídias da Central Leilões e programe-se para participar do Road in Farm 2021 o mapa da genética este ano 100% online Road in Farm imperdível segunda-feira que vem o primeiro dia das 6 às 8 aqui transmissão ao vivo intervalo comercial eu lembro que logo mais às 8 horas no horário de Brasília tem a venda de sêmen do Genética BR material genético de reprodutores testados aprovados avaliados de raças zebuínas e taurinas de criador para criador hoje à noite aqui no Canal do Boi até já o mais pecuária destaca o projeto pecuária BR a gente sempre mostra aqui reportagens falando que o pecuária BR é uma vitrine de tecnologia onde vários serviços produtos são testados e depois ficam em exibição para a gente colocar principalmente nas nossas reportagens e tem uma nova um novo experimento entrando lá a multinacional CJ Select tem um experimento de pastagem na fazenda pecuária BR fica perto da capital em Campo Grande em Mato Grosso Sul quem esteve lá para conhecer de perto esse projeto de pastagem é a repórter Rosa Cabral Sandro nada de massa seca por aqui né bom Rosa sim o que a gente traz no nosso programa e no programa nutricional CJ Select para a cultura da pastagem o que a gente quer entregar para o produtor rural seria isso mesmo que a gente pode observar entregar uma massa mais verde com um teor maior de proteína por massa de forragem e não a massa de forragem mais seca porque a gente já está entrando no período da seca e a gente consegue observar isso aqui nesse talhão esse exemplo da aplicação foliar entregue à pastagem é na fazenda onde está inserido o projeto pecuária BR na região de Terenos Mato Grosso do Sul centro-oeste do Brasil o engenheiro agrônomo Sandro Miranda é da CJ Selecta multinacional sul-coreana ramificada em Minas Gerais e que fornece para o campo manejo com biotecnologias e produção de aminoácidos hoje a gente sabe que o produto padrão mais utilizado pelo produtor rural é a aplicação em torno de 100 a 150 kg de jureia por hectare e a gente traz o benefício de utilização via aplicação foliar dos nossos produtos que seriam o Fisomix Pro nas doses que variam entre 2 a 3 litros por hectare e o Actmax 24-2 nas doses que variam entre 20 a 30 litros pensando em relação à produtividade ou melhor qualidade de forragem seguindo esse segmento que é na aplicação via foliar A área total desse experimento é de aproximadamente 9 hectares e aí no manejo da aplicação funciona da seguinte maneira em novembro do ano passado foi realizada a primeira aplicação no período das águas depois em janeiro e aí o gado já está desfrutando desse banquete verde A gente faz as aplicações dos nossos produtos espera o período de vedação quando o produtor vai entrar com os animais para fazer o pastejo na área a gente vem antes faz a metodologia da coleta a gente utiliza o quadrado o método do quadrado onde a gente faz a média altura das plantas em 50 pontos dentro do taião para fazer a média de altura e a gente vem e coleta essa forragem após a coleta dessa forragem a gente faz dois tipos de coleta o pastejo total e o pastejo simulado que a gente faz o corte acima de 15 centímetros de altura e a gente manda isso para o laboratório para fazer a análise bromatológica completa aí eu consigo mostrar para o produtor rural o teor de proteína o teor de fibra FDN FDA e algumas outras variáveis que são importantes agora espaço para a gente falar dos eventos do canal do boi do agro canal vem aí o de olho na fazenda TAB G4 o canal do boi apresenta entre 22 e 27 de março com venda a preço fixo no encerramento leilão de reprodutores e matrizes da mais alta genética Tabapuã de três criatórios que são referência na raça Daniel de Paula e Gerson Oliveira visitaram as fazendas do TAB G4 e mostram um pouco do que vem por aí veja esse primeiro convite que ele fez o Daniel num dos pastos da fazenda Paturi sede do Tabapuã TRO quando a gente ouve falar em seleção para temperamento dá uma olhada nisso aqui Torama Campo Tabapuã meio dia e meia aqui em Uxoa um calor brabo barbaridade e eles nessa saúde toda comendo pasto e vindo aqui cumprimentar a gente se preparando para se despedir por exemplo aqui da fazenda Paturi que logo logo estarão à sua disposição dentro do de olho na fazenda TAB G4 este é só um exemplo do que é um componente que paga as contas porque o temperamento vira produtividade vira facilidade vira tranquilidade até para você investir nessa ferramenta que vai te dar retorno econômico o mais breve possível de olho na fazenda TAB G4 22 a 27 de março com a central leilões e o canal do boi não dá para perder né confira na nossa programação a visita em outras propriedades do TAB G4 que é um grupo de criadores e selecionadores de Itabapuã eu lembro que o de olho na fazenda começa dia 22 de março será uma segunda-feira com venda a preço fixo de matrizes e reprodutores avaliados e selecionados pelo grupo e no dia 27 no fechamento do de olho na fazenda nós teremos um leilão especial organizado pela central leilões com a transmissão nossa do canal do boi mais um aumento nos preços dos combustíveis aumento anunciado pela Petrobras veja mais com o repórter José Cunha a Petrobras anunciou nesta segunda-feira uma nova alta no preço dos combustíveis especialmente no valor do óleo diesel vendido nas refinarias a partir desta terça-feira o óleo diesel terá um aumento de 13 centavos por litro o que representa um incremento de 5% no total com o reajuste o preço para as distribuidoras passará a ser de 2 reais e 71 centavos o litro a gasolina também ficará mais cara o reajuste será de 4,8% ou seja 12 centavos por litro com isso o combustível será vendido as distribuidoras por 2 reais e 60 centavos por litro já o gás liquefeito de petróleo ou GLP conhecido como gás de botijão ou gás de cozinha ficará 5,2% mais caro para as distribuidoras o valor será de 3 reais e 5 centavos por quilo ou seja 15 centavos mais caro com esse aumento o botijão normal aquele de 13 quilos passa a custar 36 reais e 69 centavos de acordo com nota divulgada pela Petrobras seus valores são baseados no preço do produto no mercado internacional e na taxa de câmbio a nota diz ainda que é importante ressaltar que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras no caso da gasolina e do diesel além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis de Campo Grande Mato Grosso do Sul José Cunha a Petrobras alega que segue o mercado internacional os preços do petróleo que chegam aqui em dólar e o dólar subindo isso na justificativa da companhia o preço precisa se reajustar para que haja uma compensação diante do que tem no cenário internacional e hoje o dólar terminou a sessão no mercado financeiro em queda na sessão de hoje teve também alta no índice Ibovespa é o principal índice o Ibovespa que mede as ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo a B3 conosco mais uma vez ao vivo a Sara Kirchhoff tem os detalhes para a gente Sara isso mesmo Zaidan vamos aos números começando pelo dólar o dólar esteve com uma queda mais acentuada durante a sessão de hoje e agora já no fechamento a queda ficou pequena vamos ver na tela a desvalorização da moeda norte-americana frente ao real nesta segunda-feira é de 0,09% e o dólar ainda continua no patamar de R$ 5,60 e vamos lembrar na última semana o dólar acumulou uma alta de 4% frente ao real e no mês de fevereiro ele subiu mais de 2% frente ao real brasileiro agora no segundo mês de 2021 por outro lado como você bem colocou o Ibovespa tem valorização na sessão desta segunda-feira acompanhando também as bolsas do exterior especialmente dos Estados Unidos hoje a alta do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo é de 1,14% e o Ibovespa vai para 111.284 pontos agora há pouco a gente ouvia a notícia por parte do repórter José Cunha falando da questão dos preços da gasolina e do diesel com a quinta alta seguida e só para atualizar hoje as ações da Petrobras elas têm queda no Ibovespa mas uma queda moderada em torno de 0,40% e não são suficientes para pressionar o índice que como a gente viu tem uma valorização importante de mais de 1% o bom humor do mercado financeiro internacionalmente claro que isso também é sentido aqui no Brasil hoje se dá por causa de mais esperança em relação àquele pacote de estímulos trilionário lá nos Estados Unidos isso porque o pacote de quase 2 trilhões de dólares já passou na Câmara Norte-Americana e agora ele segue para o Senado de lá e isso evidentemente é visto com bons olhos por parte do mercado financeiro que espera essa ajuda que vai evidentemente impactar muitas famílias norte-americanas que foram prejudicadas durante a pandemia de coronavírus prejudicadas também financeiramente então esse pacote de estímulos esteve no radar do mercado dessa segunda-feira e isso trouxe um bom humor na bolsa de Wall Street por exemplo e acaba respingando também para outros países aqui no Brasil o mercado também está focado na questão do auxílio emergencial segundo as últimas informações o auxílio deve ser pago em quatro parcelas agora a partir de março até o mês de junho parcelas de 250 reais hoje o presidente da República Jair Bolsonaro ele falou que está quase tudo certo mas tem também que resolver todas as questões em torno daquela chamada PEC emergencial que é justamente o que vai viabilizar a liberação do auxílio emergencial aqui no Brasil o tema da inflação nos Estados Unidos ele acabou ficando um pouco mais de lado hoje com novas declarações do Federal Reserve Banco Central norte-americano e outros bancos centrais do mundo também dizendo que devem continuar com os estímulos e aí a gente está falando evidentemente de juros baixos nesses países juros baixos então nos Estados Unidos traz tranquilidade para os países emergentes hoje então nessa segunda-feira o cenário é esse uma queda leve queda agora no fechamento para o dólar uma queda frente ao real e uma alta no Ibovespa acima de 1% depois eu volto com mais informações aí deu para trazer o fechamento do mercado agropecuário dessa segunda-feira com você combinado obrigado Sara pelas informações até já agora clima no Rio Grande do Sul as chuvas irregulares no começo da safra de soja podem comprometer o potencial produtivo de algumas lavouras as alterações do clima devem ser ou podem ser resultado da permanência do fenômeno laninha que pode se estender até o segundo semestre do ano a repórter Viviane Lara está em Cruzalta no Rio Grande do Sul e ao vivo traz mais informações para a gente Viviane muito boa tarde seja bem-vinda já é possível saber de quanto será esse impacto ainda não Zé boa tarde boa tarde boa tarde a todos que estão nos acompanhando ainda é cedo para saber o verdadeiro impacto da estiagem na safra de soja aqui no Rio Grande do Sul vamos lembrar o que aconteceu lá no período de implantação da cultura faltou umidade no solo teve locais com mais de 60 dias sem chuva o que atrasou o plantio também teve produtor plantando à noite para tentar aproveitar a umidade do solo mesmo assim muitas plantas elas acabaram morrendo e isso não tem mais o que fazer inclusive a Emater divulgou na última quinta-feira que vai ter dano sim no rendimento dessas lavouras mas ainda não se sabe de quanto vai ser esse dano porque a safra ainda está em desenvolvimento por outro lado a chuva ela retornou aqui no estado em janeiro ajudando e muitos produtores a uniformizar essas lavouras apenas a região oeste do estado teve chuvas escassas e por isso deve ter prejuízos um pouco maiores na produtividade há pouco eu conversei com o Gilmar Corassa que é coordenador da rede técnica de cooperativas que reúne informações de 31 cooperativas aqui do estado e ele disse que de modo geral as lavouras elas estão apresentando um bom rendimento e se continuar assim a produtividade aqui no Rio Grande do Sul vai ser bastante satisfatória mas só para a gente ter uma ideia de como essa falta de chuva lá no comecinho atrasou a safra apenas 6% de todas as lavouras aqui do Rio Grande do Sul estão na fase de maturação sendo que no mesmo período no ano passado a colheita ela já tinha começado então a gente tem ainda um longo caminho pela frente e a chuva ela é bastante importante nesse período volto contigo aí no estúdio legal muito obrigado Viviane Lara que está em Cruzalta no interior do Rio Grande do Sul onde está um escritório do canal do Boi Cruzalta que é um grande centro de produção de grãos e também um grande centro cooperativista de leite tem uma importante cooperativa de produtores de leite por lá ou seja Cruzalta é um centro de excelência na produção agropecuária eu vou para o intervalo comercial e eu lembro que logo mais às oito horas agora são seis e quatro nós teremos a venda de sêmen de reprodutores avaliados e aprovados de raças de raças zebuínas como esse nelore e raças taurinas também temos o angus o braford tem o cindy que é outro zebuíno também de criador para criador no genética BR hoje à noite a partir de oito horas aí está o cindy tem o cindy mocho também esse é o cindy padrão né de chifre e a realização é da connect leilões equipe do silvestre marinho logo após o na batida do martelo nós já voltamos bom você viu agora há pouco nós conversamos com a repórter Viviane Lara de Cruz Alta no Rio Grande do Sul sobre problemas com a safra de soja ela citou a safra de soja mas outras culturas também prejudicadas com as chuvas que são irregulares isso acaba prejudicando o trabalho do produtor e dizem que essas chuvas irregulares podem ser resultado da permanência do fenômeno climático Laninha e inclusive as informações são as de que esse fenômeno pode se estender até o segundo semestre deste ano nós vamos tirar a limpo isso aqui porque eu estou com o meteorologista chefe da SOMAR um dos responsáveis é o Celso Oliveira está ao vivo com a gente de São Paulo e fala das condições do tempo para nós Celso muito boa tarde aliás boa noite já estamos com 6 horas e 8 minutos muito boa noite obrigado pela sua entrevista aqui conosco ao Mais Pecuária eu queria eu queria te ouvir sobre essa questão do Laninha é de fato o Laninha que está trazendo essa irregularidade de chuvas e o Laninha pode ficar um tempo maior com a gente ou Celso? Boa noite Jorge Zaidan boa noite a todos pois é um dos motivos é esse justamente o Laninha o resfriamento das águas do Oceano Pacífico por que eu digo que é um dos elementos porque o clima do Rio Grande do Sul já é mais seco durante o verão e o Laninha ele acaba evidenciando mais esse padrão então estamos com chuvas mais irregulares embora nesta semana especificamente haja previsão de chuva mais intensa sobre as regiões de Passo Fundo Santa Rosa e Erechim acumulados previstos nos próximos 5 dias na casa dos 50 milímetros é uma excelente chuva justamente no período que a soja mais precisa de água mas à medida que a gente avança para a depressão central para a fronteira oeste para a campanha os acumulados previstos agora para os próximos dias são mais baixos a expectativa é de chuva mais intensa então na metade norte do Rio Grande do Sul que é a área majoritária de produção de soja mas preocupa sim a situação em outras áreas produtoras onde o acumulado não é tão alto e com relação ao fenômeno Laninha ele até está em tendência de enfraquecimento até existe a hipótese eventualmente de termos um breve período de neutralidade mas algumas simulações mostram que poderemos ter um repique do fenômeno no final do ano no fim das contas se formos olhar o comportamento da atmosfera é melhor pensarmos aí sim numa hipótese de Laninha durante uma boa parte de 2021 Zaidan Celso de uma maneira geral você deu uma panorâmica para o Rio Grande do Sul o que nós podemos dizer para outras regiões do país problema aí associado agora é excesso de chuva nos portos choveu demais nesse fim de semana no porto de Paranaguá também na Baixada Santista ainda há expectativa de chuva forte nos dois portos no porto de Itaituba onde parte aí da safra de Mato Grosso sai pela BR-163 chegando até o sudoeste do Pará também a expectativa de chuvas fortes e temos aí uma situação delicada onde uma boa parte ainda da soja está por colher no Brasil agora nesse final de verão início do outono é normal termos chuvas mais persistentes em Mato Grosso Goiás Minas Gerais Mato Piba e além disso fica toda a dúvida já que estamos falando aí de agricultura de uma forma geral fica toda a dúvida com relação ao desenvolvimento do milho safrinha vale salientar o seguinte que em anos de laninha existe uma certa compensação você tem o atraso da chuva da primavera está tudo atrasado agora a chuva atrasou demais durante a primavera mas o outono costuma ser mais úmido em anos de laninha a grande questão é que o atraso é tamanho e fica a dúvida se essa chuva que vai prosseguir pelo menos no início do outono ela será suficiente para alcançar todo o ciclo da segunda safra e do milho isso sem contar também mais lá para frente Zaidá a questão da entrada das ondas de frio entre o final de maio e junho principalmente nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul legal Celso nós estamos em março logo logo teremos o início do outono e a seca atrapalhando as nossas pastagens tem alguma informação já antecipada para a gente falar do outono? olha comparado ao ano passado o ano passado lembrando o que aconteceu no centro sul do Brasil a chuva ela cortou muito cedo a partir de meados de março tivemos chuvas bem abaixo da média em todo o centro sul do Brasil e assim foi durante boa parte do ano de 2020 tanto que tivemos sérios problemas com queimadas além da diminuição da umidade do solo para o desenvolvimento de pastagens qual que é a situação agora Zaidan? a expectativa é que embora a previsão seja até de chuva inferior à média tenhamos ainda uma boa frequência de chuva no centro sul do Brasil em março e também em abril então comparando com o ano passado embora não exista a previsão de grande volume de chuva há uma expectativa de chuva frequente pelo menos aí até o final de abril aproximadamente o que deve manter a umidade do solo em situação razoável pelo menos até meados aí do outono depois disso naturalmente essa chuva vai diminuindo como aconteceu por exemplo no ano passado mas realmente comparando a 2020 a expectativa é de um outono pelo menos o início do outono mais úmido do que foi em 2020 boa notícia o Celso muito obrigado pela sua entrevista bom trabalho e até uma próxima conversa aqui com o público do Mais Pecuária muito obrigado até a próxima muito bem notícia boa essa que o Celso acaba de trazer para a gente se lembrarmos do ano passado foi uma estiagem muito forte não significa que não tenhamos estiagem este ano mas pelo menos até o final de abril como ele disse o solo as condições de umidade do solo estarão num nível melhor boa notícia a do Celso Oliveira meteorologista da Somar agora os destaques da Ricardo Nicolau Leilões vamos a Sinop no norte do Mato Grosso para saber a agenda da leiloeira e se você notar aqui eu já estou com Adriano Edival Filho está um pouco escuro mas se você prestar bem atenção você vai ver que lá no fundo é uma rodovia né a rodovia importante de escoamento da nossa safra e o a Ricardo Nicolau o estúdio da Ricardo Nicolau está exatamente com a rodovia ao fundo Adriano boa noite estamos vendo aí um movimento bastante forte está chovendo por aí não? está chovendo por aí não boa noite a vocês Aidan boa noite aos amigos que estão nos acompanhando aqui no Mato Grosso já finalzinho de tarde e foi importante até você tocar nesse assunto eu estava vendo até a sua entrevista agora há pouco e realmente rapaz nós estamos aqui com muita chuva agora há pouco está chovendo aqui em Sinop muita chuva mesmo choveu o final de semana todo choveu hoje também choveu de manhã choveu agora à tarde a previsão para a semana toda é de chuva os produtores quem trabalha com a lavoura nessa época do ano inclusive já está até preocupado já está gerando preocupação nisso porque tem lugar aí que o pessoal já está falando até que a sol já está até dissolvendo de tanta chuva então o produtor quem trabalha com a lavoura nessa época quando dá um solzinho igual o de hoje cedo ele já aproveita e já chinela com a coletadeira né rapaz que o trem está bom te falar o negócio está complicado está complicada a nossa situação aqui devido ao excesso de chuva e por falar nisso por falar nessa nesse excesso de chuva eu quero salientar que como o Zardam bem disse também o nosso escritório fica em Sinop bem nas margens da BR-153 de um lado Miritituba você pega para Miritituba e do outro lado você pega para Rondonópolis então estamos muito bem localizados aqui neste eixo norte do Mato Grosso trazendo a você boas informações eu quero aproveitar porque nesta quarta-feira nós temos aí um Boa em Pauta mais uma edição do Boa em Pauta dessa vez uma entrevista muito interessante com o Sérgio Isidoro da Sementes a Campo e é bem pertinente a minha conversa e o meu bate-papo com o Sérgio Isidoro porque a gente vai falar de integração que a pecuária ela segue para esse rumo segue para esse rumo da integração lavoura porque como a gente sabe muito bem quem trabalha com integração ele consequentemente ele consegue ter pastos de boa qualidade o ano todo principalmente aproveitando essa época de chuva e o amigo pecuarista que está indo para a integração ele está tendo um resultado muito bom e essa é a minha conversa com o Sérgio Isidoro da Sementes a Campo a respeito disso então você que está me assistindo já trabalha com a integração ou quer iniciar na integração lavoura-pecuária essa é uma excelente oportunidade para você ficar por dentro tá certo? além dessa da nossa entrevista o Boa em Pauta ele tem essa formatação diferente além da nossa entrevista nós teremos também depois uma oferta uma oferta de mil animais para cria e recria engorda animais também de muita qualidade as filmagens elas estão chegando a nossa equipe de filmagem está na Lida está na Labuta inclusive até usando até aquela bota emborrachada rapaz porque é barra é lama você tem que ver viu mas isso não desanima a gente segue firme e forte aí unindo as partes de maneira justa e eu quero aproveitar também que além dessa quarta-feira além do evento que nós temos nessa quarta-feira no dia 10 nós temos um leilão especial com gato na região de Rondonópolis inclusive quero mandar um abraço para o meu amigo Luzato e meu amigo Gilberto que estão lá em Rondonópolis firmes e fortes na captação estão lá na Labuta com gato na região de Rondonópolis a oferta forte é em Rondonópolis e também teremos alguns animais algumas ofertas na região norte de Mato Grosso passando o dia 10 dia 21 de março nós teremos um encontro marcado com o Integra Nortão que dessa vez é virtual a gente até estava vindo falando aí durante esses dias dentro do SBA que o leilão seria presencial mas devido aos impactos da pandemia nós decidimos por bem passar o leilão para virtual então o leilão é só virtual obviamente e não perde o brilho de forma alguma dos animais que vão ser ofertados a oferta se mantém oferta de 5 mil animais para cria e recria e engorda eu tenho um convite muito bacana do Leandro lá da J Ribeiro Agropecuária que vem trazendo para a gente mais informações e fazendo um convite a você para estar acompanhando o Integra Nortão também vamos ver o Integra Nortão ele é mais do que um leilão ele é um evento ele é um divisor de águas para a pecuária norte-mato-grossense então é onde o produtor vai ter oportunidade de oferecer o que tem de melhor na sua fazenda para o mercado da pecuária do Mato Grosso a gente nota uma evolução na pecuária aqui da região do norte do Mato Grosso muito intensa nos últimos anos o pessoal vem investindo pesado em tecnologias tecnologias de ATF inseminação artificial em tempo fixo transferência de embriões que é outro ramo super importante melhoramento genético a nutrição então o pecuarista tem profissionalizado muito a sua atividade e tem ofertado ao mercado produtos de excelente qualidade a J. Ribeira Agropecuária vai trazer para o Integra Nortão no dia 21 de março 296 garrotes Nelore de 12 a 13 arrobas animais foram criados de uma maneira muito tranquila com a nutrição muito equilibrada animais pesados mansos acostumados com coxo e de muita raça amigo criador do Mato Grosso fica aqui o convite da J. Ribeira Agropecuária para que você faça parte desse evento fantástico que é o Integra Nortão 21 de março pelo canal do Boi será ofertado o que o Mato Grosso tem de melhor na pecuária vem para o Integra Nortão vem trazer qualidade vem fazer bons negócios é isso aí pessoal o Integra Nortão trazendo muita qualidade só para você ter uma ideia nós já temos confirmadas confirmadas para o evento para o leilão 3 mil cabeças 3 mil animais para este grandioso evento então a nossa expectativa a nossa prospecção é de 5 mil animais para cria, recria e engorda participe também no Integra Nortão qualquer dúvida que você tiver 6635320077 é o telefone para você manter contato tirar todas as suas dúvidas está passando por Sinop visite o nosso escritório estamos também com o escritório em Rondonópolis Alta Floresta e também em Joara para melhor atender você amigo pecuarista amigo produtor Zaidan assim eu encerro a minha participação por aqui um forte abraço a você um forte abraço para todos que nos acompanham e a gente segue daqui firme e forte até mais obrigado Adriano Edival Filho direto de Sinop no Nortão do Mato Grosso intervalo comercial e eu lembro que logo mais às 8 horas no horário de Brasília depois do programa Na Batida Dom Martelo vamos ver eu separei alguns reprodutores tem muito mais do que isso raças zebuínas e também raças taurinas é o sêmen desses reprodutores avaliados e aprovados que estará à venda hoje à noite no programa da Genética BR realização da Connect Leilões tem Nelore como esse tem Cindy tem o Cindy Mocho também tem Angus tem Brangos tem Brafford grandes reprodutores hoje à noite aqui no Canal do Boi de criador para criador até já Tchau O preço do leite pago ao produtor caiu pelo segundo mês consecutivo, segundo o relatório mensal do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, divulgado na última sexta-feira. Segundo o boletim, o setor acumulou queda real de 6,7% no primeiro bimestre deste ano. De acordo com o CPEA, o preço do leite captado em janeiro e pago aos produtores em fevereiro caiu 2,2% na média Brasil líquida. A média Brasil é calculada com base no preço do leite pago nos principais estados produtores do país. Em fevereiro, o produtor recebeu R$ 1,98 por litro. Foi a primeira vez em seis meses que o preço ficou abaixo do patamar de R$ 2,00 por litro. Mesmo assim, o valor é 34% maior que o registrado no mesmo período do ano passado em termos reais e representa um novo recorde de preço para o mês de fevereiro, diz o CPEA. Esse dado já com desconto da inflação pelo IPCA de janeiro de 2021. O estudo aponta que a desvalorização se deve ao enfraquecimento da demanda por lácteos no cenário nacional. Pelos seguintes motivos, a redução do poder de compra do brasileiro, o fim do auxílio emergencial, o recente agravamento dos casos de Covid-19 e ainda a elevação da taxa de desemprego. No mês passado, segundo o CPEA, diante da instabilidade do consumo, houve um esforço das indústrias em ajustar a produção para manter os estoques controlados, de modo a evitar quedas mais bruscas de preços, tanto para os derivados quanto para o produtor. No entanto, diz o estudo, o nível de estoque tem crescido e desde dezembro do ano passado observa-se a intensificação da pressão exercida pelos canais de distribuição junto às indústrias para obter preços mais baixos nas negociações de derivados. O mau desempenho das vendas em janeiro influenciou negativamente o pagamento ao produtor pelo leite captado no mês. Na média de janeiro, comparada à de dezembro de 2020, o preço do leite UHT no atacado do estado de São Paulo caiu 6,8%. O do queijo mussarela teve baixa de 8,9%. Os preços do leite em posse mantiveram praticamente estáveis. As cotações de leite esporte em Minas Gerais recuaram 12% na média de janeiro, segundo o CPEA. Em fevereiro, os derivados continuaram em queda, o que segundo os pesquisadores, reforça a tendência de baixa para o produtor em março. Ou seja, a tendência de que o leite captado em março tenha uma baixa paga no mês de abril. Até o dia 25, as desvalorizações foram as seguintes. De 5,4% nos preços do UHT, de 8% para a mussarela e de 7,2% nos valores do leite em pó em São Paulo. Na média mensal do leite esporte, que é negociado entre as indústrias em Minas Gerais, o recuo em fevereiro foi de 0,7% na comparação a janeiro. Também no mês passado, a captação de leite pelas indústrias caiu 4,5% na comparação a janeiro, segundo o índice de captação leiteira do CPEA. A queda foi puxada pela redução média de 6,5% no volume adquirido nos estados do sul do país. A expectativa de agentes do setor, diz o relatório do CPEA, é a de que nos próximos meses a oferta se reduza ainda mais em decorrência do início da entre safra. O relatório do CPEA também traz informações sobre o custo de produção do produtor. Em janeiro, o pecuarista precisou de mais leite para comprar insumos. Na média, foram mais de 41 litros de leite para comprar uma saca de 60 quilos de milho. Ou seja, o produtor precisou vender 16,3% a mais de leite para ter o insumo, que em dezembro do ano passado, nessa comparação. O relatório pondera que mesmo diante de preços do leite em patamares considerados altos para o período do ano, agora em fevereiro, a margem do produtor tem caído, o que desestimula o investimento na atividade e pode refletir em dificuldade na retomada da produção no segundo semestre. O relatório aponta ainda que a produção de leite deve ter impacto negativo diante das menores quantidades e qualidade das silagens neste início de ano, em decorrência de condições climáticas adversas no último trimestre de 2020. Ainda sobre esse assunto, diante das dificuldades enfrentadas pelo produtor de leite, que muitas vezes pensa em abandonar a atividade porque não aguenta, não suporta, fica sufocado com as altas frequentes no custo de produção, a associação de produtores, entidades e os próprios produtores encaminharam reivindicações ao Ministério da Agricultura para que houvesse um apoio ao setor. E o Conselho Monetário Nacional definiu esse apoio, você vai ver agora na reportagem de Berenice Leite. O Conselho Monetário Nacional decidiu ampliar de um ano para dois o prazo de reembolso do crédito de custeio pecuário para a retenção de matrizes bovinas de leite. As medidas foram adotadas para evitar a descapitalização desse segmento e garantir o abastecimento do mercado. E essa resolução é muito importante para o setor lácteo porque ela traz dois pontos importantíssimos. Um voltado para o produtor rural, que ela abre a linha de retenção de matrizes, uma linha muito importante para o produtor ter capital de giro, não precisar vender suas vacas e nuvilhas, que são patrimônio genético do seu rebanho, para poder tocar atividade com fluxo de caixa mais em dia. A gente sabe que o setor tem passado por um momento muito difícil, o preço da ração, milho, farolho de soja, passou do 100% de aumento esse ano. O preço do leite tem caído, principalmente nesse momento, com o fim do auxílio emergencial, início de ano, que já é uma época difícil para se vender produtos lácteos. Sempre os preços caem nesse momento, além de ter uma oferta maior em função das chuvas. Para piorar, nós estamos entrando agora em algumas regiões do país, em alguns estados, com lockdown. Então, certamente deve comprometer o consumo de bares e restaurantes, que também usam muitos produtos derivados de lácteos. De acordo com o Ministério da Economia, também está autorizado financiamentos para garantia de preços ao produtor, para beneficiamento e industrialização do leite. O limite de crédito é de até 65 milhões de reais por empresa, com taxas de juros de 6% ao ano e prazo de reembolso de até 240 dias. Essa linha da retação de matrizes vai ajudar os produtores nesse momento a ganhar fôlego e não precisar vender seus animais para poder seguir produzindo. A crise teve início no ano passado, quando entidades do setor leiteiro manifestaram a insatisfação diante do aumento do preço dos insumos e a abertura de mercado para a importação de lácteos. Na semana passada, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil se reuniu com superintendências de desenvolvimento regional para buscar apoio financeiro e conter a crise, já que para este ano não há expectativa de recuo no preço dos insumos e do custo da alimentação desses animais. Muito bem, vamos ver se essa aprovação dessas medidas possa dar um socorro, um alívio para o produtor de leite. Vamos falar agora de mercado de reposição. O produtor vende o boi gordo para a indústria, precisa comprar animal magro para seguir com o processo de engorda. Esse é o mercado de reposição. Vamos conferir a análise com a Tainá Drugovic, analista da Scott Consultoria. Bom, o mercado está em alta. Na última semana, considerando a média de todos os estados e categorias de machos e fêmeas amelorados, monitorados aqui pela Scott Consultoria, as cotações tiveram valorizações de 1% frente à semana anterior. A maior demanda é para as categorias mais jovens e, com isso, somado ao cenário de oferta restrita de animais para reposição em praticamente todos os estados monitorados, são fatores que dão sustentação às cotações. Stark para o estado de Rondônia, onde a bezerra de ano teve alta de 6,8% ou R$ 150,00 por cabeça na comparação com a semana anterior. Para o curto prazo, a oferta limitada continuará aditando o rumo nos preços dos animais para reposição. Bom, vamos continuar acompanhando o mercado. Mudando o nosso foco para a suínocultura. Uma notícia bem bacana agora. Mato Grosso do Sul inaugurou na última sexta-feira um projeto inovador na suínocultura. A granja Nossa Senhora Aparecida, instalada em Dourados, no sul do estado, é considerada a primeira do país a alimentar os atuais mais de 10 mil animais alojados com ração líquida. Pois é, é uma novidade que a gente está trazendo agora. A granja é de dois sócios, Osmar Rodrigues e Walter de Fátima Pereira. Eles investiram, segundo o governo do estado, R$ 9 milhões no empreendimento. Nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Produtores de Suínos de Mato Grosso do Sul, a Sumas, o Alessandro Boins. Ele está em Dourados e vai conversar com a gente pela internet. O Alessandro, obrigado, como é que você vê como entidade, líder sindical, líder classista, a inauguração de um empreendimento como esse? Acho que não temos o Alessandro. Nosso contato ficou prejudicado. Vamos ver se a gente aborda esse assunto daqui a pouquinho. É ração líquida. Estou até com o João Pedro aqui. Queria saber se você... Ô João, tudo bem? Você já ouviu falar dessa ração líquida? Não, não é a minha praia não, Zé. A suricultura brasileira, ela segue o que tem de mais moderno no mundo. Nós estamos disputando qualidade com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o Canadá, mas, sinceramente, não é a minha praia essa aí. Vamos saber, quem sabe a gente consegue reabilitar o contato com o presidente da Sumas. Agora, o comércio internacional. Em fevereiro, o Brasil teve saldo positivo na balança comercial. O saldo ficou em 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Resultado das exportações que renderam 16 bilhões e 200 e importações de 15 bilhões de dólares. Como a gente sempre faz, o desempenho das exportações dos produtos do agro é apresentado aqui. Começamos pela soja, vamos ver, no mês de fevereiro, a média diária embarcada, fevereiro, foi um dia... Aliás, é um mês menor, além de ter este ano 28 dias, teve também carnaval. Então, é um mês atípico, diferente. A média diária exportada, 160 mil toneladas, quase 161 mil toneladas. No mês inteiro, 2 milhões e 900 mil toneladas exportadas, com queda de 40% em relação a fevereiro do ano passado. Isso já era esperado, João. Atrasou. O ciclo da soja atrasou a colheita. Nós começamos com zero em fevereiro, na primeira semana, quase nada. Quase 3 milhões de toneladas. E agora, sim, agora o Mato Grosso está com mais da metade da safra colhida. Aqui nós estamos com 25% e assim vai. Agora está andando bastante. E as trades estão preocupadas, porque você tem uma programação muito grande de navios. No mercado, fala-se que tem mais de 18 milhões de toneladas de capacidade de navios programada para o Brasil agora, em março, nos próximos 40 dias. Então, hoje inflacionou o frete para levar até os portos ou até terminais ferroviários, que cada vez mais está acontecendo isso. Ou seja, Mato Grosso leva lá para Rondonópolis, embarca nos trens, Mato Grosso manda para Maringá, embarca nos trens, ou em destino a Santos, ou para Naguá. Ou a questão das hidrovias, especialmente a Tapajós, lá com o Miritituba. Então, o Brasil está procurando cobrir esse atraso que tinha. A programação para fevereiro era de 7 milhões de toneladas. Não carregou a metade. Não carregou 3 milhões. Então, agora a preocupação é recuperar se tenham perdido. Soja, vendendo o balanço comercial nosso, que era negativo, inverteu. Estamos já com um pequeno superávit da balanço comercial. 1,2 bilhão, é verdade. Bem lembrado. Então, essa turma que está nos assistindo é responsável por isso. Milho. Vamos ver o que o Brasil exportou de milho no mês passado. A média diária foi de 45 mil toneladas. Exportamos 822 mil toneladas. Mas uma alta não tão grande quanto a que nós mostramos na terceira semana de fevereiro. Mas uma alta considerável, João. 141%. Ainda não tem milho suficiente. Milho... O mercado interno paga mais do que no mercado externo. E o que acontece? Os terminais de granelheiros brasileiros, eles não são, tem pouca, tem dificuldade de operar com 2 grãos. Então, a preferência hoje é soja. E o mercado interno paga mais. Então, você não tem razão de estar exportando milho. Milho vai aumentar a exportação a partir de julho, agosto. Também com atraso, porque eu não vi uma lavoura germinada milho no Mato Grosso do Sul até agora. Agora, essa semana que vai começar a primeira lavoura... No sul do estado deve ter alguma coisa, mas aí para o norte não tem nada germinado. Muito pouco. Está muito atrasado o plantio de milho. O plantio de milho no centro-oeste começa em 15 de janeiro. Esse ano começou a andar um mês depois, 15 de fevereiro. Então, o milho vai, as exportações vão ser ativadas basicamente a partir de julho. Vamos ver as carnes agora. Começando pela carne de frango, depois a carne suína, o Brasil exportou 323 mil toneladas com média de quase 18 mil toneladas por dia, uma queda de 1% na comparação com fevereiro do ano passado. Vamos ver carne suína, que teve um aumento, aumento até bom de 23% no mês passado, na comparação com fevereiro de 2020. 71 mil e 500 toneladas exportadas no mês passado, com quase 4 mil toneladas embarcadas por dia. É um bom número. É um dia útil. É um bom número. Se em fevereiro exportar isso aí é um bom número. Não dá para reclamar, não. Seria a China voltando aos poucos? Estava voltando aos poucos. A China, a grande dúvida é o segundo semestre, se a China realmente vai conseguir aumentar de forma significativa a produção interna deles. Porque a China foi o grande vetor de aumento de preço da carne suína no mercado internacional. Porque ela entrou comprando, a ideia deles era comprar 3, 4 milhões de toneladas, para poder ajudar a amenizar a falta de carne suína em função do rebanho deles, que foi muito prejudicado com a peça suína africana em 2019. Só que a China, quando tem que fazer, ela faz. Essa é a diferença do Brasil. Ela faz uma ferrovia de alta velocidade de cinco anos. Aqui no Brasil, cinco anos, não sai nem a licença, quanto mais a ferrovia. Então, lá eles fazem as coisas. E estão fazendo isso nas ferroiculturas. Mudando uma ferroicultura mais ou menos artesanal para uma ferroicultura industrial. E aí vai aumentar a demanda por sócio e aumentar a demanda por milho. Milho hoje, a China que não aparecia nas estatísticas como grande importadora de milho, já começa a aparecer em função dessa mudança radical da produção de suínos na China. Para o Brasil, é bom. Nós chegamos a um milhão de toneladas, praticamente, em 2019, de carne suína. Nós éramos um país que exportava 500, 600 mil. Hoje, nós estamos entre os quatro grandes. Estados Unidos, Canadá e União Europeia. E o Brasil disputa com esses quatro grandes o mercado internacional. Carne suína é uma carne que a nossa tecnologia é muito boa. Como nós estávamos comentando antes, é muito boa a tecnologia brasileira. Nós estamos de tecnologia de ponta. Dá para brigar com qualquer um do país do mundo em termos de qualidade de produção. É. Infelizmente, não deu para a gente conversar agora há pouco com o presidente da Associação dos Produtores de Mato Grosso do Sul, que inaugurou, sexta-feira, uma granja inovadora, cheia de tecnologia. Alimentação dada aos animais. São 10 mil cabeças, 10 mil animais. É ração líquida. A gente quer saber como é que funciona isso. Você tem hoje a grande produção de suíno no Brasil, a Santa Catarina e depois o Rio Grande do Sul e o Paraná. O Centro-Oeste está começando a aparecer na estatística. É muito modesta a participação do Centro-Oeste. Também uma grande cooperativa catarinense, a Aurora, que tem um frigorífico muito grande em São Gabriel do Oeste, ela agora anunciou que investiu pesado em uma granja de matrizeiros em Cidrolândia, que vai ser uma top de linha também. Vai ser muito boa. Legal. Bom, João, você gostou do desempenho da carne bovina em fevereiro? Começou mal em 2021. Aos poucos parece que vai dando uma engrenada, né? Leilão, quando a gente olha a carne no Brasil, tem que olhar o mercado chinês. O chinês saiu fora do mercado, cai as vendas. O chinês voltou para o mercado, volta a subir. Hoje há comentário em São Paulo, não sei se você já comentou isso, que tem ofertas próximas a 309, 310 para boi-china. Sinal que o chinês está voltando a comprar. E o frigorífico está brigando com os chineses para ver se consegue passar para 5.400, 5.500, o preço médio da carne exportada para o mercado chinês. Mas não foi o preço de fevereiro. Vamos dar uma olhada primeiro no volume exportado de carne bovina? A média diária, 5.670 toneladas. E o Brasil exportou 102 mil toneladas em fevereiro, queda de 7%. Vamos ver o preço. O preço que a gente tinha uma especulação, né, João? De 5.400 dólares a tonelada, ficou em fevereiro em 4.539 dólares, contra 4.428 dólares em fevereiro do ano passado, uma alta de 2,5%. Quem sabe daqui para frente, porque os frigoríficos estão renegociando o preço. Estão brigando para poder enfrentar isso aí. Agora, uma notícia boa que tem lá na China é que você está... Um aumento muito grande de vendas de carne por empresas que vendem por internet. A Alibaba, aquela grande, três vendas por gigante chinesa, disse que aumentou 200% as vendas de carne bovina em relação ao mesmo período do ano passado. Um relatório do Rabobank, divulgado hoje, mostra que está havendo uma venda muito grande de carne com destino a entrega às casas, para consumo doméstico, né? Isso é importante, porque esse mesmo grupo tem um acordo com um grupo de frigoríficos brasileiros, de ATBS, para fazer um grande volume de carne exportada. Parece que essa carne já sairia do Brasil, já pronta, embalada, já em mandarim, para atender esse mercado. Isso é bom, porque cria uma marca nossa, no maior mercado mundial, que é o mercado chinês. E hoje a BRF, Brazilian Food, que é outro gigante também, exportador, anunciou, ou comunicou ao mercado, que uma planta do Paraná, planta frigorífica do Paraná, foi habilitada para exportar carne de frango para Oman, outro país muçulmano também. Os muçulmanos são grandes clientes, compradores dos nossos produtos. São porque eles não comem carne de suína, em função da questão religiosa deles. E eles exigem que os frigoríficos tenham o abate em halal. E os frigoríficos brasileiros fizeram isso. Nós temos um parque frigorífico montado. Estão se especializando nisso? Estão se especializando nisso. E também a situação que mudou. No início da pandemia, o petróleo veio a menos de 30 dólares o barril. Hoje está a 65 dólares o barril. Isso muda a figura, muda o fluxo de caixa deles. Você vê grandes compradores nossos, como o Egito, a Arábia Saudita e outros países, devem aumentar as compras de carne bovina. Associado à China, é um cenário muito positivo para as carnes brasileiras, especialmente a bovina e a de frango. João, nós conseguimos recuperar a entrevista com o presidente da Associação dos Produtores de Suínos, de Mato Curaçul Sul, a Sumas, o Alessandro Boigues. Para falar da inauguração, na sexta-feira passada, de uma granja, hoje com 10 mil unidades, 10 mil cabeças, sendo alimentadas por ração líquida. Se você tiver pergunta também para o Alessandro, fique à vontade. Vamos falar com ele. O Alessandro, boa noite. Você nos ouve bem? Boa noite, Zaidan. Ouço sim. O Alessandro, dizem que essa granja, que fica em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, é toda equipada com tecnologia de ponta. O que você nos diz? Isso aí, Zaidan. Essa granja, que foi inaugurada aqui no distrito de Indápolis, do produtor Osmar Caires, ela é uma granja que reúne praticamente as melhores tecnologias que existem no mundo para animais confinados em terminação. Então, é uma conquista, na verdade, do Estado, onde vem se investindo bastante no desenvolvimento da nossa suinocultura, e essa granja acaba reunindo aí uma tecnologia de ponta, que é a questão de alimentação líquida. Isso faz com que os animais tenham um desempenho melhor, melhorando a conversão alimentar, tornando a granja mais viável. E, além disso, essa granja tem reunido com alimentação líquida toda a parte de climatização, onde é pressão negativa, e você regula a temperatura conforme a idade dos animais, e também a questão do piso vazado, 100% do piso vazado, que melhora cada vez mais a higiene, e o animal acaba respondendo numa qualidade de bem-estar muito maior do que uma granja convencional. Então, esse conjunto de tecnologias acaba favorecendo com que esse animal tenha uma qualidade de vida melhor, e aí, a partir disso daí, ele tem um resultado muito superior ao sistema convencional, e uma carne também de alta qualidade. Sandra, nós mostramos algumas fotos cedidas pela Secretaria de Produção do Estado de Mato Grosso do Sul, você viu o secretário Jaime Verruck, nós tentamos obter fotos lá da granja, mas o investimento ainda, os empreendedores ainda não liberaram essas imagens para a gente mostrar. Assim que liberarem, nós queremos mostrar como é que funciona, inclusive fazer uma reportagem lá. Mas, antes de você falar o que é essa ração líquida, Alessandro, João Pedro Couto e Dias, nosso comentarista, tem uma pergunta para você. Alexandre, como é que o setor está vendo esse ano 2021 com a questão básica dos custos da alimentação, seja o milho e seja o farelo de sódio? Você consegue repassar isso ao custo final do suíno? Então, João, é uma coisa que vem preocupando o setor, onde, com esses custos elevados, e a gente não sabe para onde vai isso, acaba preocupando um pouco o setor. Ainda está conseguindo manter os preços, igual teve no boi em fevereiro, ocorreu no suíno também, em janeiro e fevereiro, e agora tem uma tendência de recuperação em valores. Então, recuperando esses valores do preço da carne comercializada, vai fazer com que a conta feche. Mas, se continuar no nível que veio no final de janeiro e início de fevereiro, é preocupante. Alessandro, conta para a gente, resuma para a gente, o que é essa ração líquida? Quais são as vantagens, se é que tem vantagens, em relação à alimentação tradicional? Sim. Vamos comparar, para ficar bem fácil para entender, a ração líquida seria quase que um shake. O mesmo shake que a gente toma. Então, ela vem uma base de nutrição e daí ela é misturada e fornecido para os animais, ao mesmo tempo para todos os animais. Então, a vantagem que ela tem é que o animal acaba fazendo essa alimentação de forma líquida, todos consomem ao mesmo tempo, diminui o desperdício, porque não tem desperdício, ela é de tempo em tempo é fornecida essa ração. Então, isso faz com que o animal acaba aproveitando melhor, tenha mais digestibilidade, essa nutrição, e faz com que o resultado melhore. Então, há uma tendência aí, de uma melhora de 150 gramas, até 200 gramas por quilo de animal produzido. Então, cada 200 gramas, há menos de ração por quilo de animal produzido. Não se dá mais nada, só esse shake? É só o shake. É só o shake, ele tem o consumo de água normal, e esse shake, ele vem a ração, uma parte dela com toda a parte de nutrição, e aí é misturado na água e fornecido para os animais de forma líquida. Interessante, né, Alexandre? A conversão do suíno é impressionante, como avançou em termos de genética, em termos de manejo, e agora você mostrando esse valor também, que é extremamente significativo, né, em termos de avanço. Só uma pergunta, na sua opinião, o Centro-Oeste tem espaço para crescer na suíno-cultura? Porque hoje a gente vê a grande concentração de suíno em três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Centro-Oeste com alimentos, com alimentos, e hoje com esses grandes grupos empresariais, agora mesmo São Gabriel do Oeste vai inaugurar, ou está incentivando um matrizeiro lá em Cidrolândia. Como é que você vê o futuro aqui para o Centro-Oeste? Na verdade, assim, dentro da suíno-cultura, o Centro-Oeste é a nova fronteira do país, né, não tenha dúvida disso, porque a alimentação está toda aqui, né. Hoje nós exportamos o grão para o Sul, produzir a carne e mandar embora. E nós temos uma vantagem que acaba sendo um pouco superior aos estados do Sul, além do custo, né, nós temos condições de investimento, onde o fundo do Centro-Oeste, né, o FCO acaba dando essa condição, e além disso nós temos uma barreira, nós não temos uma barreira que o Sul tem, que é a questão ambiental. nós temos áreas para produzir essa suíno-cultura e fazer a reutilização do subproduto do suíno, que na verdade acaba sendo o deserto, para usar em pastagens, na lavoura, e isso daí faz com que é um grande potencial também para as nossas áreas. Então, a tendência realmente é a suíno-cultura ir aumentando no Centro-Oeste, e o que precisar migrar do Sul vai migrar para o Centro-Oeste, devido a todos esses fatores que eu falei. Para vocês terem ideia, São Gabriel está com abate elevando aí para 10 mil cabeças dia, aqui para 5 mil cabeças por dia, aqui em Dourados é uma tendência vir para 10 mil cabeças dia, tem essa granja nova, que é de uma cooperativa aliada à Aurora, lá em Cidrolândia, que vão investir na casa de 100 milhões de reais, teve essa granja inaugurada lá em Rio Verde do Mato Grosso, que foi uma granja multiplicadora de genética, ligada a outra cooperativa, que é a filiada da Aurora, que foi por causa de 50 e poucos milhões de reais, aqui no Sul do Estado, só no ano passado, nós tivemos investimentos na casa de próximo a 150 milhões de reais para construções de granjas novas, então o Estado vem numa crescente muito acelerada para aproveitar toda essa situação que está tendo no mercado, em virtude a todos os problemas que houve lá na Ásia com a suíno-cultura, devido a peça suína, isso daí faz com que o Brasil aumente um pouco a demanda para essas exportações para lá, e nós temos que crescer num nível acelerado, que já tinha o Brasil para atender, e mais essa demanda que vem tendo da China. Essa lembrança que você fez da questão de usar os dejetos na fete de irrigação, isso é uma vantagem que o Brasil tem, nós temos água, sol, imagina os europeus que têm que juntar durante todo o inverno um volume significativo de dejeto, nós ao contrário, nós temos grandes que eu passo e conheço, que o pessoal faz a fete de irrigação, é uma pastagem cinematográfica. Alessandro, para a gente encerrar aqui, fica a curiosidade, voltando ao nosso tema que é a ração líquida, o que tem nesse shake, nessa ração? Porque o suíno-cultor, como o produtor de carne e de frango, enfrenta um problema sério, que é o custo de produção do milho, Nesse shake não tem milho? O que tem nele? Tem, ele vem milho, vem todo o balanço nutricional normal que uma outra ração, porém em concentração de nutrientes com melhor aproveitamento. Então isso daí é o que a tecnologia vem pregando para fazer com que o custo de produção viabilize ao custo da carne. Então você imagina se um suíno, ele gastava em torno de 2,4 kg de ração ou 2,3 kg de ração sólida para fazer 1 kg de carne, ele melhorar 200 gramas nessa conversão e ele acabar gastando só 2 kg dessa parte sólida e aí o restante sendo em forma líquida. Então essa diferença que é o que vai dar a viabilidade do produto lá no final, que vai fazer com que a gente consiga ter uma carne de qualidade sem piorar as características dela e aí tendo uma condição de custo um pouco melhor. Obrigado Alessandro Borges, que é o presidente da SUMAS, Associação dos Produtores de Suínos de Mato Grosso do Sul. Bom trabalho, obrigado pela entrevista. João, obrigado também. Gostou da novidade? Olha, a gente fica animado, porque a tecnologia está chegando em todas as áreas, como ele falou. Inclusive, isso é uma vantagem que o Brasil tem, o Centro-Oeste, o Brasil inteiro tem, de produzir em condições sustentáveis. E aqui nós temos, e na suinocultura, no frango, na carne bovina, todas elas, nós temos que mostrar para o mundo que nós produzimos coisas de forma sustentável. E isso é um avanço fantástico. Valeu João, obrigado. Até amanhã. Obrigado. Intervalo comercial, daqui a pouquinho, às 8 horas, horário de Brasília, tem as vendas do Genética BR, sêmen de raçadores das raças zebuínas, como o Nelore, e tem raças taurinas também. De criador para criador, hoje, depois do programa Na Batida do Martelo, realização da Connect Leilões. Já voltamos. Vamos saber como o mercado do boi gordo começou o mês de março. Veja a análise da Tainá Drugovic, analista de mercado da Scott Consultoria. Bom, em São Paulo, as indústrias tiveram avaliando o cenário nesta manhã, e algumas ficaram fora das compras. No estado, as cotações de animais para abate ficaram estáveis frente à última sexta-feira. E o boi gordo está sendo negociado em R$ 300,00 por arroba, preço bruto e a prazo. Já para as fêmeas, os negócios para vaca gorda e para novelha gorda estão correndo em torno de R$ 282,00 por arroba e R$ 294,00 por arroba, respectivamente, nas mesmas condições. O destaque de hoje ficou para o norte do Mato Grosso, onde a oferta restrita de animais terminados resultou na alta de R$ 1,00 para rouba para o boi gordo, que está sendo negociado em R$ 292,00, preço bruto e a prazo. Para esta semana, as cotações devem seguir firmes, apoiada na oferta restrita de animais terminados e somado à demanda mais lenta no mercado doméstico. Veja os preços apurados pela Scott Consultoria, começando pela região sudeste do país. Antes, obrigado a Tainá Drogovic, analista de mercado da Scott Consultoria, que falou que os preços estão firmes. Pouca oferta ainda prevalecendo. Barreto-Seara-Satuba há muitos dias mantém esses R$ 295,50. São preços à vista, já com os descontos de cenário e fundo rural. Apenas uma alteração na região foi uma queda de R$ 1,00 na rouba em Belo Horizonte. Na região sul, tudo igual à última sexta-feira, sem alteração no Paraná, Santa Catarina e nas duas praças do Rio Grande do Sul, onde o quilo vivo se mantém em R$ 9,65. Goiás e Mato Grosso do sul, também sem alteração nos preços. Nas praças de Mato Grosso, apenas uma alteração, alta de R$ 1,00 na rouba no norte do estado. capital manteve os R$ 288,50. Vamos para a região nordeste, também sem alteração nos preços, em Alagoas, Bahia e Maranhão. E na região norte, mesmo cenário, sem alteração nos preços à vista livres dos impostos nesta segunda-feira, segundo a Scott Consultoria. Agora, os indicadores de preços agropecuários, conosco mais uma vez, direto da BBM em São Paulo, Sara Kirchhoff e os números... Ah, não, antes, perdão, eu tenho o boletim diário de preços do boi gordo do GPB, da Tagro. O GPB, que é o Grupo Pecuária Brasil, da Tagro, parceiro na organização do balizador de preços do boi gordo. Como você sabe, o balizador é alimentado de informações passadas pelos pecuaristas que fazem negócios com o frigorífico. Vamos ver, então, o boletim de hoje. Nós temos apenas esses estados, que são os que mais passaram as informações neste primeiro de março. Em Goiás, a rouba variou de R$ 289,95 a R$ 291, com média em R$ 290,05. Estável hoje sem alteração. No Mato Grosso, uma alta importante de 1,29%. A rouba informada variou de R$ 289,55 a R$ 300,00. Olha, Mato Grosso, R$ 300,00, com média de R$ 296,87. Alta também em Mato Grosso do Sul, pouco mais de 0,5%. Também... Olha, Mato Grosso, Mato Grosso, com média também... Olha, Mato Grosso, alta também... Com essas informações passadas ao balizador, com variação de R$ 295,00 a R$ 300,00. Você vê que Mato Grosso e Minas Gerais batem a cotação ou a negociação de boi gordo, segundo os pecuaristas de Mato Grosso e de Minas Gerais também, R$ 300,00 por arroba. Em São Paulo, R$ 299,00 a R$ 305,00. Eu lembro que na semana passada nós informamos aqui um negócio de até R$ 307,00 por arroba, resultado desse valor, mais R$ 2,00 de bonificação para o chamado boi Europa. Em Minas Gerais, preço estável. Hoje, São Paulo, 0,22%, segundo o boletim do boi gordo, GPB da Tagro. Agora sim, vamos à BBM com a Sara Kirchhoff e os indicadores de preços agropecuários, começando pelo milho, Sara. Isso mesmo, Zaidan, o milho volta a registrar alta nesta segunda-feira e hoje ele recupera o patamar recorde que foi visto já no dia 25 do mês passado. Esse patamar é de R$ 85,00 e R$ 59,00 a saca e ele vale para Campinas e região interior de São Paulo que é a praça referência do CPEA. A valorização é de 0,21% no dia e também no mês, o mês está recém começando, mas lembrando que em fevereiro o preço do milho em Campinas, conforme o indicador, registrou uma alta acumulada de 2,5%. Como eu disse, esse patamar de R$ 85,59 é exatamente aquele patamar recorde que foi registrado pelo indicador no dia 25. E em relação ao mercado do milho, os consultores do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, eles falam que as negociações estão muito lentas aqui no Brasil. Eles falam, então, sobre esse cenário de alta e ressaltam essa valorização do indicador e falam que os produtores brasileiros estão atentos à colheita da safra de verão, especialmente no sul e sudeste do país e à semeadura da segunda safra, principalmente no centro-oeste. Eles também destacam que em algumas regiões do estado do Paraná, o interesse nas negociações é muito baixo nesse momento. Os compradores com necessidade imediata, esses acabam se incedendo aos valores maiores. Só que, no geral, eles destacam que o ritmo da comercialização é bem lento e a cor... Eles destacam que a necessidade é bem lenta, especialmente no ritmo do preço que a gente acabou de ver. Os agentes enfrentam dificuldades logísticas. Informação, então, dos consultores do CPEA sobre o mercado do milho. Hoje, o milho no Paraná, na cidade de Cascavel, também tem valorização. Segundo o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a alta do milho em Cascavel é de 1,27% no dia e a saca, olha só, vai para R$ 80,00. Alta no dia, alta também no acumulado do mês com uma valorização de quase 4% nos últimos 30 dias, considerando os últimos 30 dias, que é a forma como o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias mostra esse levantamento. Então, a valorização é vista em diferentes regiões do país, embora a situação seja diferente, como a gente acabou de pontuar aqui. Enquanto o preço do milho sobe, o preço do frango congelado cai para ficar ainda pior a relação de troca do avicultor. Hoje, a desvalorização do frango congelado aqui no estado de São Paulo, segundo o indicador CPEA, é de 1%, 0,99%. E o quilo cai para R$ 6,03. Lembrando que no acumulado do mês de fevereiro, o frango congelado teve uma alta de quase 3,5% e agora abre o mês de março com desvalorização. Do mercado do frango, passamos para o suíno vivo, que voltou a registrar recuos também em diferentes praças pesquisadas pelo CPEA. No estado de Santa Catarina, a praça referência, a queda do preço do suíno vivo nesta segunda-feira, início de mês, é de 0,54%. Com essa desvalorização, o quilo do suíno vivo no estado catarinense vai para R$ 7,37. No último mês, em fevereiro, vamos lembrar, nas últimas semanas, o preço do suíno vivo esteve se valorizando, mas no acumulado do mês, todas as praças pesquisadas pelo CPEA ainda registraram queda. Somente aqui no estado de São Paulo, houve um cenário de estabilidade, considerando aí o acumulado do mês para o preço do suíno vivo na informação do indicador CPEA. Do suíno vivo, a gente já passa para o bezerro, bezerro em Mato Grosso do Sul, informação do indicador Exalc, BMF Bovespa. O preço do bezerro abre o mês de março com uma queda. A desvalorização registrada nesta segunda-feira é de 0,75% e o bezerro vai para R$ 2.823,05 por cabeça. Uma queda no dia, evidentemente também no acumulado do mês e em fevereiro o preço do bezerro subiu mais de 6% em Mato Grosso do Sul. A rouba do boi gordo também abre o mês de março com uma queda conforme o indicador CPEA para o estado de São Paulo. A desvalorização registrada nesta segunda-feira é de 1,11% e a rouba vai para R$ 299,80. Mas lembrando também que no acumulado de fevereiro a rouba subiu mais de 1% no estado de São Paulo. Já no mercado futuro todos os principais contratos mais próximos têm valorização no mercado do boi gordo nesta segunda-feira na B3. Eu vou destacar o vencimento para o mês de julho porque ele sobe olha só quase 2% nesta segunda-feira. Com essa valorização expressiva a rouba do boi gordo lá para o mês de julho de 2021 passa dos R$ 300 está em R$ 304,05. Esse foi então o fechamento do mercado agropecuário para essa segunda-feira abrindo a semana e abrindo também o mês de março. Zaidan, é com você. Muito bem, que bom. Obrigado, Sara, pelas informações. Boa noite e até amanhã. Obrigado a você também. O Mais Pecuária volta amanhã às 4h30 da tarde no horário de Brasília. Fique agora com o Terra Pecuária. tudo sobre a Semana de Olho nas Estrelas. Com certeza será abordado com a equipe do Flávio Venâncio. Depois, Eder Campos e o Na Batida do Martelo. Destaque para logo após o Batida venda de sêmen do Genética BR realização da Connect Leilões. De criador para criador sêmen de reprodutores de raças zebuínas e também taurinas. Bons negócios, boa noite e até amanhã. Tchau.